Sabadão de decisão aqui na tela da TV Cidade 12.1 pra você acompanhando com a gente as emoções da reta final da decisão do Campeonato Sub-20 Tocantinense 2023. Estamos ao vivo direto do Estádio Mirandão, hoje Esparta e Bela Vista fazem o jogo de volta pra decidir quem será o campeão e leva a tão sonhada vaga para a Copa do Brasil 2024. Ao meu lado, Lindomar de Souza, lá do gramado, Nico Lima e eu já começo cumprimentando o meu amigo Lindomar de Souza nesta tarde. Boa tarde, Lindomar. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde ao telespectador da TV Cidade, né? Mais uma bela transmissão, uma grande final, né? Uma grande final aqui na TV Cidade do Campeonato Estadual Sub-20 onde as duas equipes que estarão aí se enfrentando daqui a pouquinho, né? Estão já nos aquecimentos e nós da TV Cidade levando a todos os araguainenses, os nossos companheiros das redes sociais lá do canal da TV Cidade 12.1 que está também nos acompanhando. Pode ter certeza que hoje vai ser uma grande festa aqui direto do Estádio Mirandão nessa partida, nesse jogo tão importante para ambas as equipes que ainda não foram campeões estadual sub-20. E eu creio que hoje vai ter o primeiro aqui. Não sei se vai ser o Bela Vista ou se vai ser o Esparto, mas os dois estarão nessa briga, nessa bela disputa, viu, Gilvan? Muito bem, a bola vai rolar às 16 horas. O protocolo aqui da grande final já está sendo todo montado, já temos palco, já temos balão ali da Federação Tocantinense. E você acompanhando as emoções aqui na tela da TV Cidade, também no nosso canal do YouTube, TV Cidade 12.1. E eu cumprimento nesta tarde o repórter mais dinâmico do futebol tocantinense e do norte do Brasil, Nico Lima. Boa tarde, Nico! Muito boa tarde, Gilvan de Souza. Boa tarde, Lindomar. Boa tarde, o Marcos Humberto, o Rodrigo, toda a equipe, show de bola da TV Cidade. Chegamos ao grande dia, chegamos à decisão do Campeonato Tocantinense Sub-20. A TV Cidade acompanhou os jogos e hoje aqui o Esparta, que é o representante da cidade de Araguaína, recebendo o Bela Vista da cidade de Cachoeirinha. As duas equipes aqui do norte do estado do Tocantins chegando nesta grande final. E o nosso primeiro convidado é o técnico Fernando Brasília, pé quente para chegar nas decisões das competições amadoras, das competições de base do estado do Tocantins. Fernando, mais uma decisão, Fernando, no seu currículo, dentro de casa, o primeiro jogo, o empate, e a equipe do Esparta jogando dentro do estádio Mirandão. Boa tarde. Boa tarde, Incolinho, boa tarde, Araguaína, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem neste momento. É decisão, né? Chegamos, iniciamos um trabalho há quatro meses atrás e hoje chegamos na reta final da competição. Fizemos uma belíssima campanha, né? E a gente tem que saber que, ainda tem que entender também que estamos na final do campeonato, a gente tem que jogar, tem que impor a nossa forma de jogar, como sempre nós pomos aqui dentro, nossa casa, nosso domínio. O adversário, nós já conhecemos o adversário, sabendo da qualidade do adversário, e a gente tem que neutralizar o adversário, os pontos fortes do adversário, ele não pode jogar. A gente tem que fazer o quê? É manter aquilo que a gente tem que fazer no Mirandão. Fernando, a equipe do Esparta joga um pouco atrás, vai procurar o gol no início da partida. De que maneira o torcedor pode esperar o Esparta? O Esparta não muda nada. A forma de jogar, da mesma forma que iniciou a competição, joga aqui. O Esparta joga da mesma forma dentro de casa e joga fora de casa da mesma forma. Não tem esse negócio de estar voltando, recuando, não. Dentro do nosso domínio, a gente tem que fazer com que a gente neutralize o adversário lá em cima mesmo, fazer a marcação lá em cima mesmo. Fernando Vale, vaga para a Copa do Brasil de 2024. É um título importante, Fernando. Com certeza. É um título importante para o clube. É um título maravilhoso. A gente está... Hoje, faz a terceira vez, nós chegamos na final do Campeonato Sub-20, né? Espero que hoje dê tudo certo. Boa sorte, Brasília. Obrigado, Nico Lima. Aí o técnico Fernando Brasília aqui na TV Cidade acreditando no título dentro de casa, Gilvan. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai saber quem vai ser o campeão tocantinense 2023 Sub-20. Esparta ou Bela Vista. O primeiro jogo foi um duelo de gigantes lá em Cachoeirinha, no Cercadinho, como diz o Nico Lima. Ficou tudo igual um a um. Ficou tudo para hoje aqui no Estádio Mirandão. Vamos fazer o seguinte. Vamos a um breve intervalo na sequência. em definitivo aqui do Estádio Leôncio Miranda, o Mirandão em Araguaína, com as emoções da grande final. O jogo de volta entre Esparta e Bela Vista. Equipe Show de Bola, a marca do esporte. Cada dia, cada dia, Cachoeirinha, Sandrimar, sempre presente no esporte. Restaurante e lanchonete da Cleonice, a melhor comida caseira de Cachoeirinha. Vereador Marcos Duarte. Inovatel Fibra. Qualidade e soluções em tecnologia. Cachoeirinha e região. Agroferragens Dois Irmãos. Produtos agropecuários e ferragens. Ferragens e ferramentas. Cachoeirinha. Aragua Pax. Pará. Maranhão e Tocantins. Aranete. Conectando gente com a gente. Grupo J. Demito. E Federação Tocantinense de Futebol. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui do Estádio Mirandão. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para a Esparta e também para a Bela Vista. É a decisão do título Sub-20 de 2023. Aqui no Estádio Mirandão, tudo preparado. A torcida também já chegando aqui ao estádio. Torcida do Bela Vista também já por aqui. E você acompanhando as emoções na TV Cidade 12.1. Também no nosso canal do YouTube. Acompanhando as emoções do futebol Tocantinense. Nico Lima, mais alguma novidade aí do gramado, Nico? O detalhe é que as duas equipes já estão definidas pelos seus respectivos treinadores, Gilvan. Muito bem, às 15 horas mais 53 minutos. No momento em que a equipe de arbitragem já se encontra lá no protocolo inicial. A torcida do BV chegando aqui no Mirandão. Nós vamos conferir como vem o time da casa. Como vai enfrentar o Bela Vista. O Esparta, o time espartano. O time do Fernando Brasília. O é o louco, como fala o Nico Lima. Como vem o Esparta, Nico? O Esparta que tem como um dos principais mentores, fundadores, o seu Jeremias Demito. Entra em campo com Brito número 1, Wesley número 2, Pedro Lucas número 3, Tiago número 4, Marcos camisa número 5, Jonas novidade na equipe número 6, Johnny número 7, 8 para Murilo, 9 Xingu, 10 Antônio Vini e 11 Tite. Brito, Wesley, Pedro Lucas, Tiago, Marcos, Jonas, Johnny, Murilo, Xingu, Antônio Vini e Tite. É a equipe do Fernando Brasília que vai para cima do Bela Vista em busca do título. Muito bem, as duas equipes chegando a esta grande final como forma inédita de conquistar esse título. É um título inédito para as duas equipes. Quem vencer vai para a Copa do Brasil 2024 representar o Estadão do Tocantins. E como vem o Bela Vista, como vem o Belinha, o nosso caçulinha do futebol tocantinense, Nico? O Rote Valezinho do Tocantins, o Belinha, o Bela Vista vai em campo com o técnico Gil Marcena, com Marcos Daniel número 1, 2 Julio, 3 Daniel Melo, 4 Kelvin, 5 Piu Piu, 6 Carlos, 7 Paralcides, 9 Wellington Caça Rato, 10 Marquinhos, 15 Paulo Roberto e 25 Arizon, várias mudanças do primeiro jogo que o técnico Gilberto fez para esta partida última. A decisão do campeonato tocantinense sub-20 que vale vaga para a Copa do Brasil de 24, Gilvande Souza. Muito bem, daqui a pouquinho a bola vai rolar e eu estava olhando aqui, Nico, o Gil Marcena mexeu bem no time do Bela Vista aí, né? Mudou bastante, mudou bastante. No mínimo, três jogadores fora aí do time que jogou o primeiro jogo lá em Cachoeirinha. Exatamente, Gilvande Souza, é porque o segundo tempo do Bela Vista lá foi bem melhor do que o primeiro, então ele acredita no segundo tempo de lá. Muito bem, já já a bola vai rolar e nós vamos conferir agora como vem a equipe de arbitragem, eles que vão comandar o clássico, vão comandar essa grande final. Como está escalada a equipe de arbitragem, Nico? A CEAF Tocantins, que é comandada pelo Adriano de Carvalho, colocou uma arbitragem bastante distante aqui de Araguaína. Da Goberto Modesto de Gurupi no apito, Fernando Gomes de Palmas é o auxiliar número um e Claudino Cavalcante de Gurupi é o assistente número dois. O quarto árbitro é Tarcísio Matos, trio de arbitragem bastante distante de Araguaína, viu Gilvande Souza? Pois é, rapaz, eu estava pensando aqui em uma distância grande, sendo que aqui em Tocantinópolis, aqui pertinho tem árbitros também, que tem capacidade para apitar uma grande final como essa, né Nico? Fiquei assim meio que surpreso. É verdade, até porque o futebol é amador, a gente sabe que é uma decisão e tem que ter claro o árbitro conceituado, mas tem sim árbitros aqui na região que poderia diminuir o custo para a equipe do Esparta e colocar árbitro de mais perto. Mas o da Goberto Modesto, ele é um bom árbitro e está entre aí os cinco, né, da Federação Tocantinense de Futebol. Muito bem, lindo Omar de Souza, já já a bola vai rolar, o que esperar dessas duas equipes que fizeram um confronto bem equilibrado lá em Cachoeirinha. E agora vem para a hora da verdade, vem quem leva, quem levanta o caneco do Sub-20 2023. Pois é, nessa tarde vai ser um jogo bem diferente do que foi lá na cidade de Cachoeirinha, lá no estádio Heraldão, o popular cercadinho, né, porque lá é bem pequeno o estádio, as dimensões são curtas e isso aí acaba beneficiando a equipe da casa. Porque treina, porque tem uma série de detalhes. Mas hoje no Mirandão, com o gramado com dimensões oficiais, no caso 66 por 100, vai ter um jogo de muita movimentação, muito alegre, vai ser um jogo interessante, né, o gramado nós estivemos olhando mais cedo, o gramado está aí com condições plenas de receber essa partida. Claro que tem as suas brechas, seus espaços, que está faltando essa melhoria, mas não vai atrapalhar. Eu creio que o Esparta, por ser o time da casa, tem um pouquinho de vantagem, mas não é muita coisa não. Porque o BV fez um bom jogo lá na cidade de Cachoeirinha, por sinal, poderia ter vencido a partida. E você vê que o Gil mexeu na equipe. Vindo ao mar. Ele sacou dois, três jogadores do time para fazer a movimentação. Olha, o protocolo da decisão, os dois times vão passar por baixo do hall aqui do estádio Mirandão, das arquibancadas, chegando lá na arbitragem. E eles vão se perfilar aqui para frente da TV Cidade, canal 12.1, para a gente ter uma melhor imagem da decisão. Está certo, Lindo Madiçosa? Um pedido da equipe show de bola. Perfeitamente, isso é bom, Nico. Esses protocolos, né, para dar um brilho na transmissão, vai dar um brilho na grande final do espetáculo aqui do Sub-20, né, e que já é o pré-profissional, já é uma preparatória para se chegar ao profissional dessa garotada, que tem muitos que já são profissionais. E vai ser uma boa apresentação, com certeza, aqui é a entrada oficial, inclusive o troféu, Nico. O Esparta está, o primeiro time a entrar já à direita do nosso cinegrafista, Marcos Humberto, Lindo Madiçosa. Pois é, Nico, a gente está vendo ele saindo ali, né, agrupados, uma série de detalhes da entrada aqui dentro do gramado. O quarteto de arbitragem já está lá no início, já ao lado do troféu, ali debaixo daquele banner, né, da Federação Tocantinense de Futebol, e eu creio que vai ficar muito bonito a entrada, só que o BV ainda está um pouquinho atrasado. Está saindo, está saindo. Está aí, a torcida se manifestando do Bela Vista, viu, Nico? Exatamente, o torcedor do Bela Vista que chegou para a cidade de Araguaína em um bom número. Torcedor bastante vibrante, o torcedor do Hot Valley do Tocantins entrando em campo nesse momento. A equipe do Esparta também lá por baixo da arquibancada e o Bela Vista entrando também no campo de jogo. Muito bem, torcida bonita essa do Bela Vista, hein, bem organizada a torcida aqui pertinho da nossa cabine. Gilvan, eu falo que é a torcida mais bonita do futebol tocantinense, só perde para o Esparta, para a torcida do União e a torcida do Araguaína. Com certeza, a torcida bonita do Bela Vista, está fazendo uma festa maravilhosa aqui, inclusive na entrada do time aqui foi um auê aqui, uma zoeira aqui pertinho de você na nossa arquibancada. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, vamos ao protocolo inicial dessa grande final. Você acompanhando com a gente na TV Cidade, você acompanha as emoções do futebol tocantinense desde os primeiros jogos dessa decisão, você acompanhando os primeiros jogos da primeira fase do Sub-20, você acompanhando aqui na TV Cidade, levando sempre as emoções com a equipe show de bola, você acompanhando de pertinho, vendo os detalhes, conhecendo os jogadores. E hoje as duas equipes chegam para essa grande decisão para levantar o caneco, vamos ver quem vai se dar melhor nessa grande final, nesse jogo de volta, para levantar o troféu de campeão Sub-20 2023 e representar o Tocantins na Copa do Brasil 2024. O Esparta, que o ano passado ganhou no Tribunal Direito de Disputar a Copa do Brasil, disputou com o Remo nessa primeira fase em 2023, foi eliminado e está aqui novamente lutando a retornar o ano que vem a disputar a Copa do Brasil. Está aí o Bela Vista chegando lá no protocolo inicial, a arbitragem já está no jeito. O Esparta chegou primeiro já, viu, Giovanni de Souza? Isso aí o Esparta já saiu na frente, hein? Está elétrico o Esparta, hein, Nico? Está elétrico, saíram aqui do vestiário, vamos chegar primeiro, chegaram primeiro. É, e o detalhe, né, o detalhe é que o Bela Vista vem com o time modificado, continuando aí os detalhes dos meus comentários, para finalizar, e pode ter certeza que vai ser um jogo pegado, um jogo, como é que se diz, de arrancar a pica-pau do oco, viu, Giovanni? É porque as duas equipes são boas equipes, o Bela Vista chegou com os méritos próprios, né, do próprio treinador, o Gil Massena, que é um jogador profissional ainda, e é o presidente do BV. E para ainda brilhantar a vida dessa equipe à grande final, veio a torcida com maior número do que a equipe do Esparta, Giovanni. Muito bem, está aí o protocolo inicial, as duas equipes enfileiradas, adentrando ao centro do gramado do Estádio Mirandão. Uma boa apresentação aí para você, torcedor de Cachoeirinha, para você, torcedor do Esparta, as equipes se enfileirando, vamos ter o protocolo inicial, vamos ter a execução do hino nacional daqui a pouquinho, para darmos início a essa grande final, grande final do Campeonato Tocantinense Sub-20. Está chegando aos momentos decisivos, nesse momento em que a emoção de cada atleta aí do gramado vai a flor da pele do torcedor que está em casa, do torcedor que está aqui no Estádio Mirandão. É festa na cidade de Araguaína para prestigiar essas duas equipes que chegam a essa grande final do Campeonato Tocantinense Sub-20. Agora vamos à execução do hino nacional brasileiro. Pedir só para o Nico se aproximar um pouquinho mais das caixas lá, viu Nico? Para a gente mandar esse áudio, lindo hino nacional brasileiro, a todo o povo brasileiro, a toda Araguaína, o Estado e aqueles amantes do futebol. O que é o Nico se aproximar um pouquinho mais das caixas lá, viu Nico? O que é o meu amigo, 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 имеет a festa de volta de de aula. O que é o Nico? Com quem é o nosso programa? Oexico vídeos vemos registrar um pouquinho mais das caixas lá, viu? Eu vou jogar um pouquinho mais das caixas lá e das caixas lá, viu Nico? Então eu também posso ficar na parte dos dias do going that week. Eu vou parar muito mais e o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, episódioöllig, dar um tempo todo mundo, e o meu amigo eu me lembro, Dance ao meu amigo, De amor e de esperança permanece Sim, Deus famoso, seu visão de mim A imagem do futuro esclarece Chegamos de ver a natureza As velhas fortes, madres, um colosso Que viveu tudo o destino, essa beleza Que é rodoada Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada Os filhos desse sol é mais gentil, pátria amada O Brasil Tá aí a execução do hino nacional brasileiro Pra você acompanhando com a gente as emoções Dessa grande final do campeonato tocantinense sub-20 Agora as duas equipes se cumprimentando Daqui a pouquinho vamos aí pra o pontapé inicial, Nico Lima E eu tô aqui ó, pegando no troféu Estadual Sub-20 2023 Será se vai ficar em Araguaína Ou se vai pra cidade de Cachoeirinha No Bico do Papagai, Gilvão de Souza Tá aqui, o Caneco tá aí na TV A cidade, Gilvão de Souza E eu tô pegando aqui na Oreuda Viu, Gilvão de Souza? É, espero que você dê sorte, viu, Nico? Vou pegar dos dois lados aqui Porque a gente não pode pegar só de um lado em troféu, né, Gilvão? Você gosta de zicar as coisas Eu fico preocupado quando você fica fazendo essas coisas Tá aqui, o troféu tá aqui Vamos ver quem que vai levantar, viu, Gilvão? Muito bem Diga o Adervaldo Macedo Inclusive ele mandou um áudio hoje para o Macedinho, né? Desejando boa sorte pro Macedo lá na grande final da Libertadores Mais tarde, né? Depois do jogo aqui E o Macedo com certeza já deve ter respondido pro Nico Muito obrigado, Nico Muito obrigado Pode apagar o áudio É isso aí, ó Festa bonita, viu? Parabéns mesmo pela organização da Federação Tocantinense de Futebol Né? A apresentação, os protocolos muito bonito E aí tá mostrando que O nosso futebol é um futebol alegre Um futebol que pode ter certeza, Gilvão Vai dar resultado a essa equipe do BV E o próprio Sparta Que fez um investimento muito grande aí No ano de 2023 Até porque o representante Tocantinense Natar São Paulo Uma fase preparatória E aí buscando já uma vaga pra Copa do Brasil 2024 Nico E aqui ao meu lado o Gil Treinador da equipe do Bela Vista Gil, várias mudanças você fez O time que entrou no segundo tempo Você tá aproveitando já Nesse primeiro tempo aqui da decisão Boa tarde, Gil Boa tarde, Nico Na verdade a gente vem desde Do começo do campeonato A gente sempre alterna muito Então pro jogo de hoje Um jogo difícil fora de casa Uma equipe difícil aqui no Mirandão A gente fez algumas mudanças E espero que surta um efeito positivo Gostou mais do time do segundo tempo, Gil? Lá em Cachoeirinha? Sim, eu acho que a gente se soltou mais No segundo tempo Foi um time mais agressivo Então a gente preferiu Começar com essa equipe De que maneira o Bela Vista joga? 4-3-3 Boa sorte, Gil Valeu, obrigado Aí o técnico Gil Uma cena aqui com a gente Gil Vande Souza Muito bem Boa sorte ao Bela Vista Boa sorte ao Sparta Agora os jogadores ali do Sparta Passando pertinho do troféu Dando aquela olhada Admirando Pensando assim Será que vai ficar na nossa galeria? É, meu amigo São os protocolos iniciais aqui Dessa grande final E foi todo mundo, inclusive O banco de reserva Olha, rapaz Estou recebendo aqui O nosso querido Fraudinez Tudo bem, né Fraudinez? Boa tarde Tudo bem, boa tarde Boa tarde, Nico Boa tarde, Domar Boa tarde, todos que acompanham a transmissão Vai dar a Sparta? Com certeza Você está com a camisa da cor do Sparta Mas é do Sem Limites Fim disfarçado Então está certo Grande abraço para o nosso companheiro O Fraudinez Que está aqui também Vai acompanhar a Juvante Souza Essa grande decisão E foi todo mundo do banco de reserva Para lá para o troféu, Juvan É, tirar aquela foto Para ficar na memória Para ficar guardada Agora me deixou uma preocupação, Nico Não sei se você observou Mas nos goleiros do Sparta Eu vi só um Fazer o protocolo Só vi um goleiro do Sparta Será que o Sparta Só vem com um goleiro para a grande final, Nico? É isso que eu queria que você Buscasse essa informação Vou buscar informação agora Vou buscar informação para você Muito bem A equipe de arbitragem já no centro do gramado A bola também está lá Já prontinha para ter aquele pontapé inicial Para dar início à partida Para começar a grande final Já temos aí dez minutinhos de atraso aqui Nesse protocolo inicial Mas já já a bola vai rolar para você Acompanhando com a gente Esparta e Bela Vista Hoje conheceremos o campeão Estadual Sub-20 2023 Aqui o Bela Vista também Tirando aquela foto Está aí na sua tela O Esparta Em frente Aquele balão da Federação Tocantinense Aquele túnel Está tirando aí O Esparta Que também vai participar Da Taça São Paulo em janeiro Né, Lundão Mário de Souza Já está se preparando aí A equipe para chegar forte na competição Perfeitamente A própria Federação Representante Tocantinense Né, com todas as despesas Bancada pela Federação Paulista Lá dentro do Estado de São Paulo Né, vai ter translado Vai ter alimentação Tudo vai Tudo é por conta da Federação Paulista E o representante Tocantinense Será a equipe espartana A gente deseja muita sorte Lundão Mário Claro que hoje nós teremos uma grande final Mas já desejando uma nova trajetória Para essa garotada Essa molecada Que vai com certeza Para o Estado de São Paulo Eu creio que na próxima semana Nos próximos dias Deve sair a tabela Da Copa São Paulo Para a grande competição Que vai acontecer em 2024 Em janeiro Eu creio que a partir do dia 2 de janeiro A bola vai rolar E nós teremos essa equipe Representando o nosso futebol Futebol do Estado do Tocantins E da cidade de Araguaína Nico Detalhe sobre a pergunta que você fez Lindão Mário de Souza O Esparta Pegou apenas o Brito Só tem um Brito Como goleiro No sub-20 O Luizito Ele está escrito Mas atua na segunda Só atua na segunda divisão Não tem goleiro Banco de reserva Para o Esparta Viu Lindão Mário de Souza e Gilvan É rapaz Você vai ficar aí Naquele suspense Se o goleirão Sentir Não puder mais Entrar em campo Fica complicado Vai ter que colocar Um jogador de linha Aí Deus nos acuda Com essa situação Mas boa sorte A Esparta Que o Brito Não tenha nenhuma lesão E que consiga Atuar durante Todo o tempo de jogo E que o Esparta Faça uma boa partida Já as duas equipes Em campo Só esperando A equipe de arbitragem Para iniciar A partida Essa grande decisão Está lá o Bela Vista Fazendo sua última corrente O Esparta já fez Já está ali Prontinho No gramado Espalhado No seu campo de jogo Daqui a pouquinho A bola vai rolar Para você acompanhar Com a gente A torcida Do Bela Vista Está aqui em bom número Desse lado aqui Das cabines Então é muito importante Também A gente destacar Essa presença Lindomar de Souza Do torcedor do Bela Vista Que disse lá em Cachoeirinha Que estaria aqui Junto com o time Perfeitamente Muita gente presente Viu Gilvan Detalhe que tem aí Mais de 50 torcedores Da equipe do Bela Vista A gente vê A movimentação Nas redes sociais E parece que veio Um ônibus E mais alguns veículos Automóveis De pessoas Que estão acompanhando A equipe do BV Aqui no estádio Mirandão Muito bem Lá no centro do gramado Dagoberto Modesto Já organizando tudo Tem aquela resenha Aí antes do início Do jogo Mas o Dagoberto Modesto Já está organizando Ele que é da cidade De Gurupi Auxiliado por Fernando Gomes De Palmas E Claudino Cavalcante Também de Gurupi Últimos detalhes A bola vai rolar No estádio Mirandão Autoriza Dagoberto Modesto Está valendo A grande final Do campeonato Tocantinense 2023 Sub-20 Vai trabalhar Na defesa Aqui o time Do Bela Vista Tentando lá na frente Com o Elito Tentando surpreender No primeiro lance É rapidinho Prochou Pro meio Tocou Lá dentro Tira a defesa Do Esparta Tocando aqui Do outro lado Com o Marcos André Bola na esquerda Vem lá pro meio Chega cortando Tiago A bola fica viva Ali no meio Com a defesa Do Esparta Bela Vista Vem pro abafa Nesse momento Jogadinha bonita Tentou pra lá Pra cá O Carlos A bola fica com o Bela Vista Tocou no meio Com o Marcos Não teve domínio A bola fica com o Esparta Não deu falta Está valendo tudo isso aí Aqui na esquerda Com o Carlos Dominou com a esquerda A bola não saiu Chega a defensiva Volta no Carlos Cruzou lá dentro A bola vai passando Vai ficando com o Johnny Ele completa Toca Lá na esquerda Com o Jonas Jonas dominou Olhou Tocou no Johnny Aqui mais um pouquinho Atrás Volta no Jonas Toca Ali com o Marcos O Marquinhos Ele tenta trabalhar O Marcos Vinícius Na verdade Tenta trabalhar lá Pela esquerda A bola fica comprida Chega Rasgando o Daniel Santos Jogando lá pra frente A bola vai sobrando No meio Com a defensiva Do Esparta Com o Pedro Lucas Tentou na frente Sobrou no Piu Piu Ele dominou Tentou no meio A bola ficou dividida Sobrou no Johnny Mas caiu Com falta Está marcada A primeira falta Do jogo É a primeira falta Gilvante Souza Já deu pra perceber Que o técnico Gilberto Do Bela Vista Pediu pra equipe Pro abafo Logo no início Do jogo É Chegou abafando O Bela Vista O time do Esparta Que ficou sufocadinho Ali atrás Tentando trabalhar O Belinha Tira de lá o Jonas A bola subiu Ganhou altura Não ganhou distância Sobrou aqui no miolo central Ofensivo do Esparta Mas Teve toque de mão Ali do jogador Do Esparta Está marcada Irregularidade Pelo menos Pelo menos Três empresários Do futebol brasileiro Estão aqui Acompanhando ao vivo Essa decisão Do campeonato Tocantinense Tem empresário De Minas Gerais De Santa Catarina E do estado De São Paulo Muito bem E tenham aí Uma boa visão Dos nossos garotos Piu Piu Tentou trabalhar Dormiu um pouquinho No ponto A bola vai sobrar No Antônio Vini Não teve domínio Não conseguiu dominar A bola A bola saiu É lateral Vai fazer a cobrança O Júlio Cobrou curtinho ali Com o Elton Caça-Rato Tocou mais atrás Quem recebia Era o Alcides Vai trabalhando A bola De pé em pé O Kelvin Trabalhando Volta mais atrás O Alcides Trabalhando perigosamente Aqui no campo de defesa Com a esquerda Ele tenta lançar Lá na frente A bola não passa Chega cortando O Thiago Jogando pra frente Mas a bola sobra Com o Bela Vista O Elton Tocou na direita Vem cruzamento Lá dentro A bola vai passando Corta o Thiago Ali pra esquerda Defensiva Chegou no chutão Jogou pra cima A bola Saiu É lateral Pro Bela Vista Que pressiona Nesse momento No início De jogo Aos dois minutos O Bela Vista Tá no campo De ataque Vai fazer a cobrança Do arremesso Do arremesso lateral Ali o Bela Vista Pela direita Tocou aqui com o Alcides Alcides trabalhando Tentou lançar lá dentro A bola ficou dividida Na zaga Thiago corta de cabeça O Esparta Tá pressionadinho Nesse momento Perdendo bola Aqui e ali Agora o Wesley Tenta colocar no chão Chega travado Tá valendo tudo isso aí O Bela Vista Vem pela esquerda Tocou aqui com Paulo Roberto Tentou lançar no meio A bola ficou dividida Com a defesa Murilo completa de lá Joga pra frente Bola vai sobrando lá no meio Com o Antônio Vini Não tem domínio Vai tentando aqui o Murilo Tá marcada a falta Pra o time do Esparta Fazer a cobrança Equipe show de bola A marca do esporte Supermix JK Na Avenida Lontra Bairro JK E Supermix JK Na Avenida A No Setor Oeste Promoção Todos os dias Araújo Peneus Prazer em andar Com você Cônigo João Lima Em trocamento Araguaína Posto de medicamento Santa Luzia O cliente em primeiro lugar Em Cachoeirinha Trabalhando o Xingu Ali pelo meio Ali no Círculo Central Deu toque de mão ali Do jogador Do Bela Vista O Alcides Tocou com a mão na bola Tá marcado O Dagoberto Mordesto Marcou Tá marcado Irregularidade Vai fazer a cobrança O Esparta São os primeiros movimentos Aqui na tela da TV Cidade Você acompanha na decisão Do Sub-20 2023 Trabalhando o Esparta Tentando aqui com O Tite Aqui pela direita Vai pra cima da defesa Tem marcação em cima dele Dançou pra lá Pra cá Pra esquerda Cruzou lá dentro Fica com ela Tranquilo Tranquilo Marcos Daniel Vai fazer a reposição Pro Bela Vista Tocou curtinho Quem recebe ali é o Kelvin Dominou Toca aqui Na esquerda Trabalhando o Carlos Passou bem Passou de passagem Tentou lançar lá na frente Pro Paulo Roberto Ele dividiu com a zaga A bola sobra com o Wesley Grandalhão Wesley Dominando Tocando no Tite Tocou de volta rapidinho Ali No meio Com o Marcos Bola ficou dividida Já tá lá no comando de ataque Vai ficar com o Jonas É rapidinho o Jonas E bate bem Tocou no Xingu Vai tocar lá na esquerda De esquerda ele tentou Bater pro gol Mas bateu em cima da defesa Vai ficando com o Marcos Daniel Eu acho que o Xingu Poderia ter conduzido Essa bola pra esquerda Lá pro Johnny Até porque é um jogador De movimentação E como sabe Até poderia Abrir uma situação De gol Até porque ele é jogador De área Muito fora Fica a situação De concluir Muito mal Mal posicionado Fora da área Muito bem Tá aí o Bela Vista Vai Tentar tomar Essa bola Aqui no campo ofensivo Vai fazer A cobrança Do arremesso lateral Wesley Cobrou Cobrou Errado O Esparta Não tá se encontrando Nesses primeiros minutos De jogo Olha a bola dividida Lá no meio O Arison O Arison Tentando ali No comando de ataque A bola dividida É escanteio Para o Bela Vista Pressão total O Bela Vista Tá pressionando No início da partida As mudanças Que o técnico Gil fez Lá no segundo tempo E colocou aqui Os garotos Tá dando resultado Até o momento Viu Gilvante Souza É E o Bela Vista Vem pra cima Do Esparta Já tá pressionando Bastante nesse comecinho De jogo Vem Cobrança Vai cobrar lá dentro Da área Tá todo mundo lá dentro Esperando uma bola Na segunda trave A cabeçada Dividiu na defesa Vai sobrando aqui No setor ofensivo Não teve domínio Agora ali O Marcos André Bola fica dividida Tentou sair de lá O Antônio Vini A bola desviada Pela defensiva Do Bela Vista É só lateral Pra fazer a cobrança O time espartano Wesley Tocou mais atrás Com o Thiago Dominou Colocou no chão Com a direita Ele aciona o Brito Brito dominou Lá dentro Da grande área Tenta lançar Lá na esquerda Com o Jonas A bola Cumprida demais Saiu É lateral Pro Bela Vista Fazer a cobrança São os primeiros Movimentos Dessa grande final Quem vencer Vai ter o direito De participar Da Copa do Brasil 2024 Representando O estado do Tocantins Tentando trabalhar O pipibo Aqui pelo meio Chegou forte Em cima dele O Murilo Bola ficou dividida Não chega no Elton Caça-Rato Ele perde O Murilo Fica com ela Toca Curtiu ali com o Jonas Jonas domina Volta mais atrás Aqui com o Marcos Marcos domina No meio de dois Já perdeu a bola Tocou mal Piu-piu Entregou no Marcos Novamente Ele vem pro comando Ele vem pro comando Ele vem pro comando de ataque Toca no Tite Vem cortando ali O Marcos André O Marcos André Vai sobrando com o Alcides Com a direita Ele inverte Inverte bem Lá do outro lado Com o Júlio Colocou no chão Passou pelo Johnny Mas não passa pelo Jonas Jonas vê bem o Xingu Lá na frente Ele é rapidinho Foi pra cima Ali da defensiva Do Daniel Santos Passou de passagem O Xingu Invadiu a grande área Com o desvio Ficou tranquilo O Marcos Daniel Pra cair e fazer a defesa Tentou o Xingu Lá pela esquerda Mas A bola correu demais O Marcos Daniel Caiu Ficou com ela Vai fazer a reposição De bola O Bela Vista Com a perna direita Ele vai jogar lá na frente Lançou na frente Com o Hélito Desviou de cabeça A bola bateu em cima Do Pedro Lucas Volta com o Bela Vista Que dá aquela famosa blitz Tentou Cruzamento Pra ninguém A bola saiu Sem desvio É só tiro de meta Equipe show de bola A marca do esporte Câmara Municipal De Araguaína Sua casa Sua voz Comercial barateiro Barato todo dia Cachoeirinha Sandrimar Sempre presente No esporte Restaurante Lanchonete Da Cleonice A melhor comida caseira De cachoeirinha Muito bem Trabalhando o Esparta Aqui na defesa Tocando pra lá Tocando pra cá Lindomar O Esparta Não se encontrou Até esse momento Da partida Se formos analisar Esses primeiros momentos O Bela Vista Tá muito mais presente No campo de ataque Lindomar de Souza E o Esparta E o Esparta E o Esparta Ainda não se encontrando Perfeitamente Nota de que A equipe espartana Não está bem No jogo Com as mudanças Que o Gil Marcena fez Lá em Cachoeirinha E retornando Com as mudanças Aqui para o Mirandão Tem colocado A equipe espartana Em dificuldades A gente nota De que A equipe do Bela Vista Tá muito bem E olha Presta atenção no jogo O jogo não é fácil Como eu vinha falando Durante a semana Vem cobrança Cobrança de falta Ali pro Esparta Fazer a cobrança Com o Jonas Com a perna esquerda E vai lançar lá dentro Lançou na primeira trave Lá no miolo A bola vem dividida Coroa de cabeça Defensiva Do Bela Vista A bola vai ficando Aqui no círculo central Não conseguiu Ter domínio ali O Arizon A bola vai sobrando Com o Esparta Aqui no meio Não teve também Domínio o Jonas Ficou aquele Pé de ganha danado Sobra com o Johnny Agora sim Acionou o Jonas Lá pela esquerda Bom jogador Acionou o Murilo No meio Voltou mais atrás A batida Espalma O Marcos Daniel Joga para escanteio E o Daniel Estava adiantado A bola surpreendeu ele Ele deu um tapinha Na bola E a escanteio Para o Esparta A melhor jogada Da partida Até o momento Escanteio Pelo lado esquerdo Gilvan Que pancada Agora aí Do time do Esparta O Marcos Daniel Espera A primeira cobrança Lá pelo lado Daí se surge Cobrança o Johnny Vai autorizar o Dagoberto Modesto Vai cobrar lá dentro Já sinalizou o que fazer Lá no miolo Bola vem Viajando Tira a defesa Do Bela Vista Completa De lá o Elton A bola só ganhou altura Não ganhou muita distância Está ali Marcada a falta Empurrão em cima Do Tite Está marcada A torcida Do Bela Vista Tia Vai fazer a cobrança Esparta Com o Antônio Vini São os movimentos Os primeiros movimentos 11 minutos Desse primeiro tempo Para você Acompanhando aqui Na tela da TV Cidade As emoções Do campeonato Tocantinense Sub-20 Tite Tentando trabalhar Aqui por esse lado Contra o Carlos Bola ficou dividida A defensiva do Bela Vista Tira O Elton Vem para Dividir melhor Para o Tite Tocou no Jonas Lá pela esquerda Vai fazer cruzamento Bola Boa Ficou direto Sim Rolou todinho ali O Marcos Daniel Mas no segundo tempo Ficou com ela No segundo lance Ele acalmou Para o Bela Vista Vai sair para o jogo Você acompanhando Na tela da TV Cidade As emoções Do campeonato Tocantinense Sub-20 A grande final Jogo de volta Lá em Cachoeirinha Ficou tudo igual Um a um Quem vencer Por qualquer placar Leva o título Se ficar empate Teremos decisão Nos pênaltis Xingu Tentou no meio de dois A bola ficou dividida Sobrou com o Tite Tocou mais atrás Esse aí É o Antônio Vini Se atrapalhou todinho Perdeu para o Paulo Roberto Mas está marcada a falta Um momento anterior O Dagoberto Modesto Está marcando Sai rapidinho Bela Vista Tentando trabalhar O Marcos André Camisa número 10 Do Bela Aqui pela esquerda Pelo meio Cruzamento A bola e o gol Para fora do gol Sozinho Não pode perder Um gol desse Olha aí no replay Um cruzamento Primoroso A cabeçada Mal demais Ali do Elton Caça-Rato Mandou para fora Perdeu a oportunidade O Bela Vista A defesa do Esparta Tem que se organizar Tem que se organizar O Caça-Rato Perdeu a grande oportunidade Do jogo Até o momento É o Britão Ficou travado No chão Só olhando a bola Passar para Tiro de meta Quase Quase O Bela Vista Abriu o placar Tiago Tocando na frente Procurando o Xingu Chega Rápido O Xingu É habilidoso Vai invadir a grande área Chega Cortando ali O Carlos Jogando para fora Escanteio Escanteio Camisa meia dúzia Da equipe Do Bela Vista Chegou Aqui tocando a bola Por último O Carlos Escanteio Pelo lado Direito Aqui da equipe Do Esparta O Jonas Camisa 6 Com o pé trocado Vai fazer a cobrança Vem fazer a cobrança O Jonas É escanteio É momento bom Para o Esparta Levou um susto Agora há pouco Agora tenta Dar o troco No Bela Vem para a cobrança O Jonas Já indicou ali A cobrança Onde vai jogar Jogou na primeira trave O Thiago Tocou para o meio Chega tirando O Kelvin Tirando a defensiva Do Bela Vista Entregou nos pés Do Jonas Cruzou lá dentro A bola vai ficar Tranquila Para o goleirão Marcos Daniel Fazer a defesa Vai fazer a reposição De bola E o Marcos Daniel O detalhe é que Está muito quente E eu noto Que os jogadores Estão evitando Desgaste Porque vai vir Um segundo tempo E o segundo centro Com certeza Vai ser um pouco Mais frio A gente nota Que o time do Esparta Também está se popando Porque vai com tudo Com certeza Para tentar o resultado No segundo tempo Mas o jogo está interessante Está bacana Muito bem Falta agora aqui Em cima do Kelvin Ele caiu Está marcada a falta Em cima dele Para o Bela Vista Falta no setor defensivo Já cobrou rapidinho Lá o Marcos Daniel Vem para o campo de ataque A equipe do Bela Vista Tocou no meio Com o Elton Caçarrato De primeira ele toca Lá na frente Procurava o Arizão A bola dividida Com a defesa Rasga a defesa Joga para fora É lateral Para a equipe do Bela Vista Fazer a cobrança São os primeiros movimentos Desse primeiro tempo A grande final do campeonato Tocantinense Sub-20 2023 Tentou inverter Inverteu na fogueira Agora o Bela Vista Acho uma boa jogada Aqui com o Carlos Trouxe para a direita Vai cruzar lá dentro A bola vai passando Olha o Elton Tira a defesa A bola fica viva Para lá Para cá Tira a defesa Do Esparta Vai sobrando com o Murilo Vai marcando ali Uma falta O Dagoberto Modesto Marcou a regularidade ali Na saída da grande área O Bela Vista Chegou mais uma vez Fazer a cobrança O Esparta Está perdidinho Nesse momento A defensiva do Esparta Trabalhando pelo meio Vai voltar aqui no Thiago Recebeu Vai procurar com quem jogar Está todo mundo Marcadinho nesse momento Com a direita Ele aciona o Wesley Joga a bola curta Perdeu Para o Arizon Vai cruzar lá dentro Tentou Toca para o meio Chega cortando o Thiago Jogando para fora Escanteio A equipe do Esparta Está irreconhecível Juvan de Souza Principalmente O meio campo Para trás Né Juvan É Nico Eu falava aqui no início Lindomar também alertou O Esparta Está irreconhecível Perdidinho em campo O Bela Vista Já perdeu no mínimo Duas chances De abrir o placar E vem para a cobrança Na primeira trave Desviou lá para o meio Pode ser A batida Bateu Longe do gol Foi para fora É só tiro de meta Uma pancada Mas foi para cima A pancada ali Do Daniel Santos Equipe show de bola A marca do esporte Vereador Marcos Duarte Inovatel Fibra Qualidade e soluções Em tecnologia Cachoeirinha E região Agroferragens Dois Irmãos Produtos agropecuários E ferragens Ferragens e ferramentas Cachoeirinha Muito bem São as emoções De Esparta 0 Bela Vista Também 0 Aos 17 minutos e meio Desse primeiro tempo Para você acompanhando a gente A decisão do campeonato Tocantinense Sub-20 Tentando aqui o Antônio Vini Pela lateral Saiu É só Arremesso lateral Para o Bela Vista Fazer a cobrança Lindomar Podemos dizer que o Bela Vista Manda no jogo Até esse momento Aos 17, 18 minutos Desse primeiro tempo Não, está um pouquinho Conduzindo a bola Mas a gente sabe Que a equipe espartana Ela está se poupando O que eu noto É que eles estão se poupando Para um segundo tempo Que vai vir acelerado O Brasília já deve estar Ali Fazendo suas anotações E buscar A mudança Comportamento E jogar em casa Jogando um pouco Um pouco Desatento Esse time do Esparta Trabalhando com o Xingu Aqui no setor ofensivo Esparta Pode ser bom momento Já se atrapalhou Todo o Xingu Bola ficou dividida Está marcando falta Falta de ataque Do Esparta Aqui Contra o Kelvin O Xingu no Kelvin Vai fazer a reposição Valeu Kelvin Não tem pressa nenhuma Nesse momento Bela Vista Está jogando Na casa do adversário Com esse resultado A decisão está indo Para os pênaltis Para as emoções Das penalidades Fazer a reposição De bola E o Marcos Daniel Bela Vista Tenta mais uma vez Descer para o setor ofensivo Bola lançada Lá na frente Tite de cabeça Defesa do Esparta Escorou de cabeça Aqui para frente A bola vai ficando Com o Tite Tite dominou Colocou no chão Vai tentando Para lá Para cá O Antônio Vinho Tenta Não deixou a bola sair Chega O capitão Aqui Piu-piu Do Bela Vista Jogando para frente A bola desviou Na defensiva Do Esparta Saiu É lateral Para fazer a cobrança O Bela Vista Já cobrou O Carlos Entrou lá na frente Com o Paulo Roberto Ganhou pela esquerda Pode ser No meio Pode ser Bom momento Lá no central Olha o Elito Diniz Direita A bola passa Raspando E vai para fora É e o torcedor Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Fernando Brasília Está ali É louco Tem sangue argentino Depois esse time Vem com tudo aí E aí o Bela Vista Vai chorar o leite derramado Tiago Trabalhando aqui na defesa Do Bela Vista Com a perna direita Ele vai voltar no Brito Voltou no Brito Tentando trabalhar na defesa Tentando se encontrar Em campo O Esparta Até agora nada Trabalhando lá pela esquerda Defensivo O time espartano Bela Vista Já no mínimo As três oportunidades De abrir o marcador Piu-piu Escorou de cabeça Ela vai sobrando aqui No meio Mas com a defensiva Com o Esparta Tiago Lança para frente Ninguém Do Esparta lá na frente Vai sobrando com o Marcos Daniel Colocou no chão Vai fazer A reposição de bola Colocou curtinho lá na defesa Vai trabalhando o Bela Vista Quem recebe aí É o Daniel Santos Grandalhão Daniel Santos Camisa número três Tem combate do Murilo Em cima dele Ele tentou acionar o Júlio Lá na frente A bola correu demais Saiu em lateral Para o Esparta Cobrar com o Jonas Jonas vai fazer a cobrança Cobrou curtinho Lá na defesa Quem trabalhava ali É o Pedro Lucas Tentou voltar no Jonas Mais uma vez Um passe errado Saiu é lateral Lateral para o Alcides Fazer a cobrança Para o Bela Vista Deixou no Júlio Júlio cobrou curtinho No Alcides Ele domina Coloca no chão Tem lançamento lá dentro Na segunda trave Pode ser Bom momento Cruzou para o meio Pode ser Wellington emendou Errado Mas a bola já tinha saído A bola já tinha saído A arbitragem estava marcando Aqui a saída de bola Em linha de fundo É só tiro de meta Uma bola Que alçou Toda a extensão Da área do Esparta E achou aqui O jogador do Bela Vista Sozinho Lindomar de Souza É na realidade O Marquinhos Número 10 Ele pegou esse chute Mas pegou na orelha Da bola O Marquinhos A gente nota Que ele é um jogador De muita qualidade Mas a gente nota Que o Marquinhos Parece que está jogando No sacrifício Estivemos fazendo uma matéria Na cidade de Cachoeirinha Na semana atrasada Olha aí Olha o Marquinhos Tocou lá na frente Com o Wellington Dormiu no ponto Pronto A zaga do Esparta Chega tirando Demorou um pouquinho Ali agora O Wellington Caça rato Para bater no gol Chega a defesa Tirando E está sentindo O Marquinhos Ali no chão O Marquinhos É um jogador Como o Lindomar Já falou aí O Marquinhos Ele estava vindo De contusão Estava se recuperando Foi para o jogo Lá em Cachoeirinha Já no sacrifício Teve essa semana Para se recuperar Mas ninguém sabe Né Lindomar Como é que está O estado dele Mas é um jogador Que tem que ser observado Pela equipe do Esparta Porque é um jogador De criação Muito habilidoso Bom jogador O Marquinhos Perfeitamente O Marquinhos está sentindo Lá né Levou uma pancada Ali na dividida Pela bola Ele tocou Mas o jogador espartano Chegou travando ele E ele está ali Sentindo Será se não é A contusão antiga O Marquinhos É o principal jogador Da equipe do Do Bela Vista Perfeitamente É jogador que Acelera ali Sai com a bola Cria-se Tem mais experiência Também É jogador que já disputou Campeonato Tocantinense Da Série A E está ali sentindo Estão tentando Recuperar ele Até levou lá O carreto O Nico Levou aquela velha Maca lá Para tentar Retirá-lo Para fora de campo E ver se Vai ter condições É o primeiro carreto Do jogo Ele está com a mão Na cabeça Lá Passando a mão No rosto Eu não sei se A contusão é grave Mas do jeito que ele caiu Ele está Viu Nico Está sentindo Muitas dores É está sentindo Bastante ali O Marquinhos Equipe show de bola A marca do esporte Aragua Pax Pará Maranhão E Tocantins Aranete Conectando gente Com a gente Grupo J.D.Mito E Federação Tocantinense De Futebol É parece que não dá mais Para o Marquinhos Não Viu Nico Está sentindo Bastante A nossa produção Que ele estava dizendo Que ele pediu Substituição Parece que é mais grave Do que a gente pensou Aqui É verdade Eu vou conferir De perto Até porque Aquele protocolo Que a federação Nos passou Engessa O repórter De buscar Informações Perto dos bancos De reserva Viu Giovanni de Souza Eu estou trabalhando Aqui atrás Do gol Do Daniel Do Bela Vista Mas eu vou tentar Buscar as informações Mais de perto Muito bem É isso aí Essas medidas Da federação Engessa o nosso repórter Fica complicado Para trabalhar lá Na beira de campo Seria bom Ser revisto Essas Essas Tão Rigorosas Regras E as plaquinhas De substituição Até agora O Adriano Carvalho Não comprou Está vindo de que Essas placas Para censurar A imprensa E Tipo Engessar É ligeiro Mas para resolver O que precisa Às vezes É uma lentidão Horrível No nosso futebol Infelizmente Falta marcada Para a equipe do Esparta Que ainda no setor defensivo Vai fazer a cobrança O time espartano Aos 25 minutos Desse primeiro tempo Passamos aí Da metade Desse primeiro tempo Para você Acompanhando a decisão Do campeonato Tocantinense Sub-20 2023 Xingu Recebendo Ali no setor ofensivo Ele bate bem Tem três em cima dele Achou bem O Antônio Vini Sobrou No Johnny Para o meio Abatido O Daniel Fica com ela Bateu bem O Johnny O Marcos Daniel Caiu Abraço E ficou tranquilo Com ela Vai fazer a reposição Vai quebrar lá na frente O time do Bela Vista Aquele verdadeiro balão Procurando O Elitão Caçarrato Lá na frente Ela ficou dividida A defesa do Esparta Tira Marquinhos vai voltar Giovanni de Souza Eu vim aqui Dei aquele pique De cem metros Para buscar informação Camisa dez Do Bela Vista Vai voltar O Marquinhos Ele sentiu Tornozelo Viu Giovanni de Souza Já está recuperado Muito bem O Antônio Vini Recebeu agora O cartão amarelo Para o jogador Espartano Do Esparta O Antônio Vini Camisa dez Camisa dez Amarelado A falta que ele fez Aqui no círculo central Do gramado Vai fazer A cobrança de falta Com o Daniel Santos A torcida vibrando Com a volta do Marquinhos Aqui o camisa Número dez Da equipe Do Bela Vista Lançamento Lá dentro Tentou Uma bicicleta A arbitragem Diz que está valendo Tudo aquilo ali O Thiago ficou sentindo Vem para o comando De ataque aqui O Esparta Com o Xingu Lá na frente Tentou Lançamento Bela Vista Tira E agora a arbitragem Vai parar Para atendimento Do Thiago Que está caído ali dentro Exatamente Camisa número quatro Do Esparta Está sentindo Vai ter o atendimento E o Esparta Precisa dar aquela Respirada Porque está tomando Um sufoco danado Aqui dentro Do estádio Mirandão Zero a zero Decisão Do campeonato Tocantinense Sub-20 E por enquanto Esse zero a zero Está teimoso Mas já poderia ter saído O gol É verdade Poderia ter saído O gol aí Para a equipe Do Bela Vista Que perdeu No mínimo As três Quatro oportunidades Claras Para abrir o marcador Tiago Trabalhando aqui Já está recuperado Pela direita E direita Ele tenta bater Para frente Acha bem ali no meio O Murilo Murilo dominou Tocou no Tite Recebeu de volta O Murilo Devolve no Tite Pode ser bom momento Aqui pela direita Pela equipe Espartana Cruzamento Lá dentro A cabeçada Nos braços Do Marcos Daniel Que fica com ela E já tenta ligar Rapidinho Lá com o Elton Ficou dividida Com ele E o Jonas Melhor para o Elton Que toca de cabeça A bola vai saindo Na lateral Não saiu O Alcides Toca nela Toca no Jonas Sai a lateral Para o Bela Vista Fazer a cobrança Agora de novo O Tiago caiu ali Aquela pancada Que ele levou na cabeça Na tentativa de bicicleta Do jogador Do Bela Vista Ele fica sentindo lá No gramado Agora vai receber atendimento Equipe show de bola A marca do esporte Aragua Pax Para Maranhão E Tocantins Aranete Conectando gente Com a gente Grupo J.D.Mito E Federação Tocantinense De Futebol Muito bem Está sentindo lá o Tiago Ainda recebendo atendimento Os times aproveitam Para vir aqui Fazer aquela Rehidratação Tomar aquele fôlego Aquele tempinho aí Para as equipes Recuperar as energias Meu amigo Nico Lima Exatamente Gilvan É verdade A equipe do Esparta E do Bela Vista Principalmente o Bela Vista Que veio a 100 por hora O Esparta ainda está Com 60 por hora Ainda está com um pouco Do freio de mão puxado Mas a equipe do Bela Vista Em cima do Esparta O Esparta tentando Se defender De qualquer jeito O Fernando Brasília Bastante preocupado Ali no banco de reserva Já conversando Com seus jogadores E esse tempo aí Para os jogadores Dar aquela oxigenada É muito importante Com certeza Precisa aí Dar aquela revigorada Porque está muito quente Na cidade de Araguaína E o Esparta Tentando se encontrar Lindomar Porque até agora Aí já com 28 minutos 29 minutos Desse primeiro tempo O Bela Vista Teve as melhores oportunidades É que o Esparta Não está jogando Futebol apresentado Nas últimas partidas No Sub-20 Por exemplo Lá em Cachoeirinha A gente se portou bem Defensivamente Mas hoje O seu setor defensivo Estão batendo cabeça Entregando a rapadura E querendo se livrar da bola E isso pode acarretar Alguns problemas Dentro do jogo Até porque o BV Está um pouquinho melhor Do que o Esparta Mas o jogo É interessante É truncado Está quente O desgaste físico É Grande Devido O clima Ser um clima Bem complicado O que eu vejo É que A equipe espartana Tem condições plenas De se melhorar Dentro do jogo Agora precisa Ter atitude Que até agora Não mostrou Para o que veio Para tentar buscar O resultado Que joga em casa Mas são um jogo Bem nivelado Tanto o BV Quanto o Esparta Chegaram pelos méritos Próprios De terem boas equipes Boas jogadoras Em seus eventos É com certeza Está muito 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 quente E a bola já está em jogo Tira de cabeça Ali o Wesley Completa de cabeça O Tite A bola vai sobrando Com o Bela Vista Aqui pelo meio E o Pio Tentou dividir Dividiu bem O capitão da equipe Do Bela Vista Lançou lá na frente A bola vai comprida Demais Ficou dividida Entre o Thiago E o Paulo Roberto Melhor para o Thiago Que fez a proteção Saiu É só tiro de meta Fazer a cobrança Do tiro de meta E o Brito Goleirão do Esparta Brito Que ficou plantado Umas duas vezes Em duas jogadas Do Bela Vista Tirou com aquele famoso Golpe de vista Trabalhando na defesa O Esparta E pela direita Quem recebe O Thiago Tentou dominar Tentou lançar Lá no meio Sobrou Aqui com o Marcos Volta mais atrás Com o Murilo Murilo Vai invertendo A jogada Tentando trabalhar Para cá Para lá O Esparta Tentando achar Uma oportunidade Para ir para o campo De ataque A bola lançada Lá na frente Com o Antônio Vini Ele é grandalhão Tentou ganhar de cabeça Mas não teve domínio Chega cortando O Júlio Jogando para fora É lateral Para a equipe do Esparta Fazer a cobrança Lá pelo lado esquerdo Murilo está jogando Muito recuado É E eu também estava estranhando Jogando lá na defesa Ficou meio complicado Ele é um jogador Mais ofensivo Para criar Para definir Pega bem na bola Ele pega muito bem na bola É igual definiu Lá em Cachoeirinha E em Tocantinópolis Também É Fez um belo jogo Em Tocantinópolis Falta em cima Do Wellington Caça-Rato Ele saia Para o ataque Em velocidade A defesa espartana Chegou lá Para acabar a festa E derrubar O Wellington Rato Está marcada a falta Cabelo dele Está estiloso Gilvão Hoje Está assim Azulzinho Daquele mesmo jeito Daquele mesmo jeito A tinta é boa Tentando Bela Vista Lá na direita Com o Júlio Olha o Jonas Que lençolzinho Do Jonas Tranquilo demais O Jonas Tocou no Johnny Johnny dominando Com a perna direita Tentando lançar Lá na frente Tentando ir para o comando De ataque A equipe Do Esparta Tentou Murilo Agora sim Jogando ali no Setor que ele deve jogar O Wellington Recebendo Com liberdade Ele é rapidinho Tentou inverter Não tocou direito A bola ficou com Wesley A bola foi sem força Ficou com Wesley Olha o Tite Em velocidade Aqui pela direita Já girou em cima da zaga Mas ficou dividida Ganhou no pé de ferro Na direita Cruzou Lá para dentro Olha o gol Na trave E na segunda bola Chega isolando Murilo Jogando para fora Olha o replay Uma cabeçada Para o chão A bola Que combateu Na trave E o Murilo Encheu o pé Jogou no Nova Araguaína Perdeu a grande oportunidade Que jogada do Tite Pelo lado direito Ele foi com muita vontade Foi no peito E na raça Na habilidade Ele fez o cruzamento E o time espartano Perdeu a grande oportunidade A bola tocou na trave Depois o Murilo Tentou Não deu certo Segue 0 a 0 O Esparta tem que ir para cima Se quiser o título Para disputar A Copa do Brasil De 2024 Está jogando dentro de casa Tem que se impor Gilvande Souza É E agora foi bem O time espartano Mas parou Na trave do goleirão Marcos André Marcos Daniel Bola lançada na frente Chega cortando de cabeça O grandalhão Thiago Bola saiu aqui na lateral Lateral para o Bela Vista Fazer a cobrança Aos 33 minutos Desse primeiro tempo Teu aqui a reversão O Dagoberto Modesto Cobrou mal demais Aqui o Bela Vista Vai ir O Esparta agora Para fazer a sua cobrança Estou na frente Corte de cabeça o Kelvin A bola vai sobrando aqui Com o Alcides Vai para cima de um De dois Caiu Recebeu a falta do Tite Ali em cima dele Cobrou rapidinho Com o Marquinhos Tem liberdade o Marquinhos Achou bem aqui Do outro lado O Paulo Roberto Vai para cima do Wesley Parou Tocou no meio Chega rasgando o Thiago E o Pio Escora de cabeça O Alcides No meio de dois Ficou com a bola Girou em cima dela Caiu Está marcada A falta em cima dele É a falta E a frontal Está um pouco distante Do goleiro Brito Mas é um bom momento Para a equipe do Bela Vista Fazer a cobrança Vem cobrança Para a equipe do Bela Vista Pode ser bom momento Está pressionando O Belinha Está gostando do jogo Lindomar de Souza O Bela Vista Está se portando muito bem O Esparta Teve uma grande oportunidade O Johnny Tinha que cabeçar Para o puxão Mas não Da forma que ele cabeçou Cabeciou Deveria ter colocado A bola para dentro do gol Ele cabeçou Parece que com Os olhos fechados É complicado Não se perde um gol Daquele na linha Da pequena área Nico Aqui a posição nossa Aqui É uma posição Que a gente vê tudo Tudo Mas foi muito mal Na cabeçada Do Johnny Vem cobrança Marquinhos Para a bola Quatro jogadores Do Esparta Na barreira Será que o Marquinhos Acerta aquele pombo Sem asa Será que o Brito Faz o milagre Será que a bola Bate na defesa Como vai ser Marquinhos pega bem Na bola É ele bate bem O Dagoberto Modesto Vai autorizar a cobrança Está autorizado Marquinhos Com a perna direita Abate Da bola Cobre a trava E vai para cima É só tiro de meta Uma boa batida Mas a bola Subiu demais Passou por cima Da trave E foi para fora E 19h30 A equipe show de bola Vai transmitir o clássico Do futebol feminino Entre Sem Limites E para isso Vai ser um tirateima E amanhã Três e meia da tarde Nós vamos estar Na cidade de Praia Norte Transmitindo A decisão Do Copão Tocantins Giovanni de Sousa A premiação De cinquenta mil reais Para o time campeão É muito futebol Na tela da TV Cidade No nosso Estadão do Tocantins Terça-feira Nós estaremos aqui Com o clássico Da cidade Hein Nico? Araguaína e Esparta Inclusive os ingressos Do jogo Desta terça-feira Araguaína e Esparta Já estão à venda Lá na Esporte Total No centro de Araguaína Muito bem Trabalhando aqui Desse lado com o Carlos O Bela Vista Marquinhos Tentando lá na frente Recebeu bem Vai bater Viu adiantado Bateu alto demais A bola foi para fora É tiro de meta Tentou ali o Arizon Ele viu bem O Brito adiantado Mas pegou mal Na bola foi para fora É só tiro de meta E o Brito Ele deu um esporro Aqui na defesa do Esparta Porque está dando espaço Para a equipe do Bela Vista Chutar A equipe do Bela Vista Chegar de qualquer maneira É rapaz O Esparta está irreconhecível Nesse primeiro tempo Nesse primeiro tempo Vamos ver como Vai voltar E se comportar No segundo Olha aí Mais uma bola errada Vai sobrando aqui Com o Paulo Roberto Ele tenta acionar O Marquinhos Chega cortando a zaga Xingu Bola dividida Já tomou o Bela Vista Bela Vista Está mais Vivo No jogo Está mais elétrico No jogo Marquinhos Foi para cima Chega rasgando o Wesley Jogando para fora E lateral para a equipe Do Bela Vista Vai fazer a cobrança Aqui pelo lado esquerdo Quem vem para a cobrança O Carlos Carlos Camisa número 6 Pode ser bom momento Para o Bela Vista Aos 37 Desse primeiro tempo As melhores oportunidades Que surgiram Foi para o Bela Vista O Esparta Se defendendo bastante Vamos ver como se desenrola O finalzinho Desse primeiro tempo E o próximo segundo tempo Como vai ser O desenrolar Dessa partida Entre Esparta e Bela Vista A final do Sub-20 Estou lá no meio Chega rasgando o Wesley Tocou no meio O Johnny Uma boa jogada do Johnny Ele é rapidinho Colocou no chão Tem combate em cima dele Do Júlio Chega rasgando o Daniel Santos E fica com ela E a torcida empurra Ele tenta lançar lá Para o Elton Lançou longe demais A bola saiu É só tiro de meta Equipe show de bola A marca do esporte Supermix JK Na Avenida Lontra Bairro JK E Supermix JK Na Avenida A No Setor Oeste Promoção Todos os dias Araújo Peneus Prazer em andar Com você Cônigo João Lima Em trocamento Araguaína Posto de medicamento Santa Luzia O cliente em primeiro lugar Em Cachoeirinha Tem lateral pra fazer a cobrança O Bela Vista Vem cobrar o Carlos Cobrou curtinho ali com o Piu 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 escurou de cabeça Bola não chegou no Marquinhos Agora sobrou no Carlos Devolveu no Alcides Dormiu no ponto Caiu Tá marcada a falta em cima do Antônio Vini Ele tentou bater O Antônio Vini Se adiantou Tá marcada a falta pelo Dagoberto Modesto Fazer a cobrança aqui Quase na linha Que divide o gramado E o Espartano Tá querendo acordar pro jogo Nesse finalzinho Do primeiro tempo Tiago O curtinho ali Com o Pedro Lucas Lá do outro lado É o Jonas que recebe Tem marcação do Elton Em cima dele Já tomou o Elton Tomou o Elton O Jonas ficou reclamando Pode ser Boa jogada Tem dois contra dois Tentou Inverter Aqui pro outro lado Pro Paulo Roberto A bola foi cumprida demais Decisão errada agora aí Do ataque do Bela Vista E o Jonas ficou sentindo Lá no lado canhoto Do ataque do Esparta Reclamando ali De um dedo no olho Alguma coisa assim no rosto O Jonas Tá caído Tá lá sentindo O Dagoberto foi lá Ver o que tava acontecendo com ele Jogo em humor Nesse momento Quase no finalzinho Desse primeiro tempo Na realidade ele levou Uma dedada Viu Você já levou alguma dedada Mas a dedada que ele tomou ali Foi no olho de cima Lindor Márcio Sousa Ah tá certo Muito bem Tá aí E ele tá ali Tirando Os apetescos Do olho Né Nico Mas na verdade foi involuntário O lance lá do Exatamente Do caça-rato Cabelo azul Falar em um dedada Mostrou o médico Mostrou o médico fazendo O médico fazendo todo o toque No nosso companheiro Justino de Oliveira O Juju Mangaba Inclusive mandou uma mensagem Aqui pra mim Tá Tá assistindo a gente Um abraço Viu Justino Breve nós iremos Aí Imperatriz Comer aquele velho Caipira Olha o Bela Vista Lá pela direita Caiu o Arizona Não teve domínio O Jonas fica com ela Toca aqui no Antônio Vini Trabalhando o Esparta Pelo setor defensivo Tentando ir pro ataque Já tomou Boa bola O Alcides Pode bater Bateu Explodiu O Nazaga E sai pra escanteio Agora esse Alcides Esse menino é bom de bola Viu Jogador que pode ser observado É muito bom de bola Bateu forte A bola explodiu O Nazaga Foi pra escanteio É escanteio Para o Bela Vista Fazer a cobrança Lá pelo lado direito Ofensivo Pode ser Bom momento Vai lançar a bola Aqui na confusão A equipe do Bela Vista E vê o que acontece Vem o Alcides Pra cobrança Com a perna direita Ele vai Fazer o cruzamento Tá autorizado Já autorizou Vem cobrança Onde ele vai lançar Na segunda trave A bola vem fechada A cabeçada Pro meio Gol O Elton O Elton Caça-Rato Na pequena área A bola foi pro meio Ele só escorou Pro fundo do gol Olha o replay A cabeçada pro meio Sozinho Ele manda pro fundo do gol Agora Bela Vista 1 Esparta 0 No escanteio Batido pelo lado direito A defesa do Esparta Bateu cabeça E o Elton Caça-Rato Que foi O matador No jogo Lá em Cachoeirinha E agora Aqui em Araguaína No Mirandão Repetindo novamente E abrindo o placar Bela Vista 1 Esparta 0 Wellington Caça-Rato O moço Do cabelo azul Giovanni Souza É Eu falava O Bela Vista Tá pressionando Tá marcando em cima Tá mais vivo na partida E tá aí Bela Vista 1 Esparta 0 E agora Lindomar O Esparta Tem que mudar totalmente Esse ânimo em campo É A gente vinha falando Citando a situação Do BV no jogo Bela Vista É um francatirador Joga Joga Nos erros do Esparta Já teve outras oportunidades Acabou chutando pra fora E tá aí 1x0 Merecida a equipe Do BV O Belinha Lá da cidade De Cachoeirinha Xingu Aqui pela direita Tenta de ir pra cima Passou por um Passou por dois Caiu E a falta Falta perigosa É A falta ali pra equipe do Esparta A gente tava falando Lindomar tava alertando O Gilvan Toda equipe Show de bola Em relação Ao bom momento Que a equipe do Do Bela Vista Tava tendo Desde o início da partida Tava Mastigando Mastigando ali Aquele Aquele velho ditado Água mola E pedra dura Tanto bate Até que fura O Gilvan Em torno Em torno de 90 A 95 km É Mas ele preferiu Ir pro Bela Vista Não quis vir pra Araguaína Até porque O Bela Vista Tem É Prometido aí Que algum desses jogadores Por certeza Estarão na Série A Do Campeonato Do Campeonato Rasga de lá A defensiva Rotevalo Tá deitando E rolando aqui Com seu torcedor É rapaz Eles avisaram Pra você lá Eles deram Ultimato Pra você lá Em Cachorinha Olha Vamos invadir O Mirandão Tá aí a galera Invadiram o Mirandão Nico Invadiram Já tirei foto Aqui com o pessoal Tá tudo tranquilo Tudo tranquilo Olha o Bela Vista Tentando ali pelo meio Wesley domina Cortou pro meio Quase Quase entrega Conseguiu inverter Pro Jonas Murilo Recebeu No setor ofensivo A bola Passou Não chegou no Xingu Sobrando aqui No setor defensivo Tira de lá A defensiva do Esparta Sobrando aqui no meio Jonas caiu Tá marcada A foto em cima dele Plaquinha de acréscimo Que é bom Nada Né Nico Lima E o detalhe Viu Giovanni O seu Fernando Brasília Ele gosta de inventar Nos seus times Gosta de querer Criar coisa Criar chifre Na cabeça de cavalo O Jonas Jogador de qualidade técnica Meio campista E um jogador Que pode jogar Até na frente Que é habilidoso Bate bem Muito bem na bola Tá aí Cobrança de falta Do Jonas Lá dentro Tiago Escorou de cabeça A bola ficou viva O Murilo Pra trás Não chega No Xingu A bola ficou com Marcos Daniel E ele prefere Improvisar o jogador Como lateral esquerdo Que ele não tem Não tem função Defensiva Você vê que o jogador Saiu das costas dele Ali no gol Mas tá aí o preço Do Fernando Brasília Que ele é inventar Com o jogador Que não é da posição Jogando improvisado Ali no lateral esquerdo E nós falamos Durante toda a competição Ali no Amade Souza Em relação a essa função Que o Jonas Tem no Esparta Que na realidade Quem conhece futebol Sabe Que a lateral esquerda Não é pro Jonas O Jonas tem que jogar Um pouco Mais na frente Um pouco ali No meio campo E deixar aqui Também registrado Tem o Leandro No lateral esquerdo Que é bom pra caramba Podia usar os dois O Wesley No lateral direito Jogador de força Jogaria de volante O que tá faltando Nesse time do Esparta É um pitbull Pra marcar O Esparta Não tem ninguém Marcando O jogador Número 5 do Esparta Ele tá perdido Mais do que segue No tiroteio Tá muito Indo muito à frente Setor defensivo Tem que ter uma cobertura E é o volante De origem E é um desperdício Esse menino jogar pela direita Porque ele não sabe Ir pro apoio Ele só joga defensivamente Seria um volante De contenção Nesse time espartano Muito bem Tem falta O time espartano Pode ser o último lance Da partida Do primeiro tempo Vem o Jonas Novamente ele Pra fazer a cobrança Da falta Quatro jogadores Do Bela Vista Na barreira Tá autorizado Vem o Jonas Com a perna esquerda Batida Explodiu na barreira Voltou no Antônio Vini Bateu longe demais No momento em que Ergue o braço Da Goberto Modesto Está encerrado o primeiro tempo De Esparta 0 Bela Vista 1 São as emoções Do campeonato Tocantinense Sub-20 Aqui na tela Da TV Cidade 12.1 Você acompanhando Todos os detalhes Você acompanhando A galerinha Vibrando na arquibancada Os atletas Se entregando Dentro de campo E nós Mostrando os detalhes Mostrando As melhores imagens Pra você Acompanhando com a gente Com a melhor equipe técnica Do futebol Tocantinense Nico Lima Eu estou aqui já Com o Wellington Caça-Rato Ao todo gol Que está dando a vitória Pra equipe do Bela Vista O Caça-Rato Marcou lá E está marcando aqui Dentro do estádio Mirandão Jogo Que o Bela Vista O Wellington Chegou Desde o início do jogo Pra cima do Esparta Nós trabalhamos muito Realmente quero Agradecer a Deus Nós trabalhamos muito Hoje nós fazemos Que é um bom jogo aqui Graças a Deus Eu fui feliz Que é o gole Tá certo E você marcou lá E aqui né Wellington É Foi muito Que é trabalho Graças a Deus E infeliz É que deu certo Mais uma vez Dá pra segurar Esse resultado De 1 a 0 É pouco Mas um segundo tempo Vem aí Pra definir tudo Wellington É Nós sabemos É que o time dele É muito bom Muito É É Classificado Mas vamos tentar É que é segurar aí E vamos trabalhar Mais firme ainda Como é que foi o gol ali Pra quem você Oferece esse gol Esse gol que eu Quero É oferecer Que é pra minha mãe Tá É que me assistindo lá Que cidade? Palestina do Pará Palestina do Pará E essa tinta azul Wellington Ela é Dentro do jogo passado Ou você renovou? Não, não É dentro do jogo Que é passado Essa tinta é boa então Boa, boa Graças a Deus Então tá certo Parabéns Wellington Obrigado Aí o Wellington Tinta boa Desde a semana passada Viu Giovanni de Souza A tinta que dá sorte É Essa tinta aí Do Wellington Caça-Rato Tem dado sorte Ele fez um lá Em Cachoeirinha Tá fazendo O gol que tá Tá decidindo o título Eu tenho certeza Eu tenho certeza que vai tomar mais Tem que ter muita atenção Principalmente o setor defensivo Espartano Tá batendo cabeça Meu campo Os volantes ali Tem que Prender essa bola Conduzir Trabalhar Porque a questão também O Esparta Tá o vestiário O Espartano Esse momento Muito bem Vamos fazer o seguinte Vamos a um pequeno intervalo comercial Na sequência Tudo do nosso intervalo Show de bola Com tudo que aconteceu No primeiro tempo E as emoções Do segundo tempo De Esparta Zero Bela Vista Um final do campeonato Tocantinense Sub-20 2023 Equipe show de bola A marca do esporte Show de bola A marca do esporte Oferecimento Supermix JK Na Avenida Lontra Bairro JK E Supermix JK Na Avenida A No Setor Oeste Promoção Todos os dias Araújo Peneus Prazer em andar Com você Cônigo João Lima Em trocamento Araguaína Posto de medicamento Santa Luzia O cliente Em primeiro lugar Em Cachoeirinha Câmara Municipal De Araguaína Sua casa Sua voz Comercial Barateiro Barato todo dia Cachoeirinha Sandrimar Sempre presente No Esporte Restaurante Lanchonete Da Cleonice A melhor comida caseira De Cachoeirinha Vereador Marcos Duarte Inovatel Inovatel Fibra Qualidade e soluções Em tecnologia Cachoeirinha E região Agroferragens Dois Irmãos Produtos agropecuários E ferragens Ferragens e ferramentas Cachoeirinha Aragua Pax Pará Maranhão E Tocantins Aranete Conectando gente Com a gente Grupo J Demito E Federação Tocantinense De Futebol Mais megas Mais qualidade Mais conteúdo Quando a Aranete Diz que é mais É tudo isso E muito mais Cliente Aranete Tem mais aplicativos Com conteúdos exclusivos Para assinantes Tem mais de 100 canais Abertos No Aranete Play Mais leituras No Via Livros Mais informação No Clube de Revistas E para jogos No Big Gamer Mais descontos No Clube Aranete Baixe grátis Na sua loja De aplicativos Ou em nosso site Quer mais? Vem pra Aranete Grupo Aragua Pax Oferecemos assistência Familiar completa Com conforto E tranquilidade A famílias Atendimento 24 horas Agilidade A maior frota da região E estrutura Para a realização De todos os trâmites De velório Sepultamento E cremação Atendemos em todo o estado E em qualquer parte Do Brasil Associado Aragua Pax Tem desconto exclusivo Em diversos segmentos Do mercado Seja um associado Agora Não deixe pra depois Planos de assistência Familiar Sem limite de idade E plano empresarial Que só o grupo Aragua Pax Tem pra você Oferecemos produtos Com qualidade e ética Pregamos a vida E o aproveitamento dela Da melhor maneira possível Grupo Aragua Pax Ideal pra você Ideal por toda a vida Show de bola A marca do esporte Oferecimento Supermix JK Na Avenida Lontra Bairro JK E Supermix JK Na Avenida A No Setor Oeste Promoção Todos os dias Araújo Pneus Prazer em andar Com você Cônigo João Lima Em trocamento Araguaína Posto de medicamento Santa Luzia O cliente em primeiro lugar Em Cachoeirinha Câmara Municipal de Araguaína Sua casa Sua voz Comercial barateiro Barato todo dia Cachoeirinha Sandrimar Sempre presente No esporte Restaurante Lanchonete Da Cleonice A melhor comida caseira De Cachoeirinha Vereador Marcos Duarte Inovatel Fibra Qualidade Soluções Mais leituras No Via Livros Mais informação No Clube de Revistas E para Jogos No Big Gamer Mais descontos No Clube Aranete Baixe grátis Na sua loja De aplicativos Ou em nosso site Quer mais? Vem pra Aranete Grupo Aragua Pax Oferecemos assistência familiar Completa Com conforto E tranquilidade A famílias Atendimento Vinte e quatro horas Agilidade A maior frota Da região E estrutura Para a realização De todos os trâmites De velório Sepultamento E cremação Atendemos em todo o estado E em qualquer parte Do Brasil Associado Aragua Pax Tem desconto Exclusivo Em diversos segmentos Do mercado Seja um associado Agora Não deixe pra depois Planos de assistência familiar Sem limite de idade E plano empresarial Que só o Grupo Aragua Pax Tem pra você Oferecemos produtos Com qualidade e ética Pregamos a vida E o aproveitamento dela Da melhor maneira possível Grupo Aragua Pax Ideal pra você Ideal por toda a vida Estamos de volta Estamos de volta ao vivo Aqui do Estádio Mirandão Daqui a pouquinho A segunda etapa A segunda etapa Tem sofrido Tem sofrido aquele velho Esporro Do é louco Fernando Brasília Né Niko Niko deve estar posicionado Lá embaixo Já também Buscando informações E o trio de arbitragem Já retornaram O trio de arbitragem Tá aí Os melhores momentos Você tá acompanhando Né O jogo Teve aí Bola parada A bola do Marquinhos Não foi muito Muito perigosa não Mas o Esparta Deixou o Bela Vista Jogar Vamos ver o segundo tempo Se o Bela Vista Vai voltar mesmo Com o ano que vem No primeiro tempo Já a equipe espartana Se não tomar a atitude De repente De buscar o resultado Olha aí O lance Olha aí Bola na trave Né Teve a oportunidade Por sinal Duas vezes E não soube Fazer o gol O atacante Johnny Né Que pra mim É bom jogador Mas hoje ainda não Se apresentou Como jogador De frente Chegar Puxar aquele ataque Lá na frente Não tá sendo aproveitado Mal aproveitado Pelo Fernando Brasília Até porque o setor esquerdo Ali do Fernando Brasília Tem ali o Jonas Que é um jogador de habilidade Mas ele não é O jogador de marcação É o jogador de frente Que chega Vai lá na frente Trabalha a bola É o jogador Mais pra jogar Pisando dentro da área Do que fora da área Marcando No seu setor defensivo Então eu acho que o Fernando Pra mim O resultado A culpa é do Fernando Brasília Porque ele Pra mim Tá mais carado Esse time Do Sparta Muito bem Nico Lima Aí do gramado Alguma novidade Nico Ó Gilvande Souza O Bela Vista Vai tirar o Carlos O Carlos saiu Já tirou E entrou O Cauê Vai entrar o Cauê Na equipe Aquele que o Fernando O Fernando Brasília Não trocou Ninguém Pro segundo tempo Muito bem Uma galera Uma galera maravilhosa Gilvande Souza Gilvande Souza Gilvande Souza As meninas Muito muito bonito É capaz do futebol Do lado direito Do lado direito ofensivo A primeira falta Dá aquela quebrada de asa Com a velocidade absurda Lá pela direita Vai cruzar Parou Brecou Para a esquerda Cruzou Bateu No Murilo A batida fraquinha Foi para fora É só tiro de meta Uma batida Do Murilo ali Faltou direção O Marcos Daniel Souza Ela foi para fora É tiro de meta Primeiro movimento Começou Os primeiros movimentos Do segundo tempo Começou em alta rotação As duas equipes Procurando o gol Que seja assim Até o final Desse segundo tempo Ih Cobrou mal demais Agora O Marcos Daniel Mas teve sorte Que o atacante Do Esparta Não teve domínio Deu aquela chicotada Voltou lá Nos braços dele Que fica com ela Vai fazer a reposição Os primeiros movimentos Desse segundo tempo Aos dois minutos Desse segundo tempo Entrando lá na frente O setor ofensivo Com o Elton Rato O Elton caça rato Na verdade Chegou cortando O Alcide Jogando para fora É lateral Para fazer a cobrança O time espartano Vai fazer a cobrança Aqui pela esquerda Do setor ofensivo Vai o Jonas Para a cobrança Vem cartão Aí no banco Deu uma enquadrada Ali no banco Do Bela Vista Depois a gente descobre Para quem foi Esse cartão amarelo O Dagoberto Modesto Falou grosso agora Trabalhando o Bela Vista Aqui pelo meio Tentou O Elton Caça rato Está marcada A falta em cima dele Falta dura Ali do Pedro Lucas Chegou forte Ali no Elton Está caído Com seu cabelinho azul Destacando No gramado Do estádio Mirandão É verdade Essa tinta azul Eu entrevistei Ele no intervalo Ele falou Que ainda Da semana passada Gilvan Nico faz um favor Pega qual é a marca Dessa tinta Que nós vamos precisar Para aquele serviço Nosso Perguntei Para ele Eu já ia dizer Perguntei Eu depois vou Vou ver com o caça rato Viu Eu já ia dizer Descobri o nome da tinta Para a gente usar Naquele serviço Nosso Que aí fica bacana Ai meu Deus do céu Está sentindo bastante O Elton Caça rato Equipe show de bola A marca do esporte Supermix JK Na Avenida Lontra Bairro JK E Supermix JK Na Avenida A No Setor Oeste Promoção Todos os dias Araújo Peneus Prazer em andar Com você Cônigo João Lima Em trocamento Araguaína Posto de medicamento Santa Luzia O cliente Em primeiro lugar Em Cachoeirinha Muito bem Está aí Vai sair Na maca O Elton Sentindo bastante Colocando ele aqui Na lateral de campo Está sentindo bastante O Elton Espero que não seja Nada grave Com o artilheiro do jogo Vem para a cobrança De falta O Daniel Santos Perna direita Ele lança lá dentro A bola vai viajando Ficando na segunda Trava E tira de cabeça O Thiago Voltando para frente Camisa número 21 Cauê tentou A bola vai ficando Com o Alcides Deu ali uma irregularidade Um toque Ali o Dagoberto Modesto Na defesa Do Esparta Vai fazer a cobrança O Thiago Segundo tempo de jogo O Esparta vai perdendo 1x0 Em pleno estádio Mirandão Trabalhando o Jonas Adiantou um pouquinho Perdeu Para o Alcides Pode ser bom momento Para o Bela Vista Dois em cima dele Foi para lá Foi para cá O Antônio Vini Deu combate Ficou com ela Tem o Jonas pertinho dele Devolveu no Jonas No Jonas Tentou para lá Andou em cima da bola Mas recebeu a falta Do Marquinhos Tocou no Antônio Vini Ele tenta inverter Do outro lado A bola vai passando As pôs de cabeça ali O setor ofensivo Do Esparta Vai sobrando no Thiago Aqui na defensiva Nico Lima Agora o Antônio Vini No jogo de hoje Até agora Não apresentou Um bom futebol É, está apagadinho Está bem marcado Está bem marcado Na hora que ele domina Chega dois Ali Marcado Bem marcado Esse time do Bela Vista Tem bons jogadores Nos setores De marcação Coisa que o Esparta Não fez Na marcação Em cima do Camisa 10 Se isso acontecer Né Giovanni Sousa Deve mandar jogos Em Tocantinópolis Ou aqui mesmo Na cidade de Araguaína Se for campeão Tocantinense O detalhe é o seguinte Que pelo ranking O campeão aqui Vai jogar fora Dentro do regulamento Da Copa do Brasil 2024 Sim, mas se de repente Ele passar fora de casa Se for preciso Fazer um jogo Aqui no Tocantins É, aí fica complicado Vai ter que jogar Em Tocantinópolis No caso Ou aqui no Araguaína Ou aqui no Mirandão É tudo aí Uma questão de De bom senso Na hora de escolher Né Bola levantada Lá dentro De cabeça Tira o Thiago Sobrando com o Murilo Ali no meio Bela Vista Toma a bola Já nesse momento A bola fica com o Antônio Vini E quase no círculo central Do gramado Ele vira pra lá Pra cá Vai pela direita Com a perna direita Ele olha Procura com quem jogar Agora sim Tentou lá na frente Com o Xingu Chega rasgando o Kelvin Tirando de lá Tentando na frente Com o Paulo Roberto Ela vai ficando dividida Ali pela direita Wesley tem vigor físico Chega o Paulo Roberto Toca nela Vai por baixo Ela saiu É lateral Fazer a cobrança Wesley pra equipe Espartana Antônio Vini Faltando o Antônio Vini No jogo até esse momento Hoje ele tá Apagadinho Apagadinho Camisa número 10 Do Esparta Voltou mais atrás Aqui com o Pedro Lucas Trabalhando a bola No setor defensivo Agora já invadindo o campo O campo ofensivo Tentou lançar a bola Vai ficar tranquila Com o Marcos Daniel Que faz a defesa O Xingu Também ali naquele setor ofensivo Tá meio apagadinho hoje Não sei se é porque a bola Não tá chegando com qualidade nele Mas tá apagadinho aí o setor ofensivo do Esparta Exatamente O técnico Fernando Brasília Gilvande Souza Tem o Ian O Gabriel Santos O Christian O Fernando Leandro Luíde Caio O Everton E o Alan E o Alan No banco de reserva Ian Gabriel Santos Christian Fernando Leandro Luíde Caio O Everton E o Alan Muito bem E o Wellington Caça-Rato Levou o cartão amarelo aí Por essa falta O Gilberto Tem o Yuri Cauã O Kaique O Eduardo Lucas Magno Joaquim Kaique O Álvaro Ítalo Gabriel Jorge Vitinho E o Sávio Muito bem Tá cortando um pouquinho Seu microfone Depois você procura aí Um lugarzinho mais Abertinho Pra ver se Se chega um sinalzinho Melhor aqui pra gente Devido A marquise aí do estádio Mirandão Exatamente Tô aqui agora Agora sim Agora melhorou Vem cobrança da equipe espartana Com o Jonas Lá dentro Lá no biolo da zaga A bola vai sobrando Tira a defesa do Bela Vista Que vem pro ataque Com o Alcides Tentou passar ali pelo Jonas A bola ficou com o Johnny Johnny dominou com a perna direita Bateu em cima Do Marquinhos Bola sobra Aqui com o Tite Entra na frente Com o Johnny Bola boa No bico da grande área Ele tentou dominar Chega Cortando o Júlio Ficou pra frente As ponelas de cabeça O Elton Caça-Rato Vai sobrando com o Jonas Bola vai ficando dividida Tarde não é para o Vini O Antônio Vini Ele não está bem no jogo E o Caça-Rato E o Caça-Rato está mancando Ele está dando bote Arrancando Enxadada Arrancando 3, 4 minhoca E é o jogador Voluntarioso Chega na frente No ataque Fez o gol E agora está ajudando O setor De meio campo Marcando aí Para essa bola Não chegar Ao ataque Espartano Trabalhando a bola Esparta lá no setor ofensivo Tira de cabeça A defesa Do Bela Vista Piu-piu Completa de cabeça Vai sobrando aqui Com o Pedro Lucas Entrou lá no meio Xingu De direita Tocou no Murilo Recebeu Para a direita Para a esquerda Voltou lá no meio Tocou no Antônio Vini Tentou dominar Caiu Arbitragem Manda levantar E seguir o jogo Quebrou mal demais Agora o Marcos Daniel Bola vai sobrando Dividida aqui com o Jonas E o Elton Caça-Rato Júlio Não teve domínio A bola saiu Com desvio É lateral para a equipe Do Esparta Fazer a cobrança Pelo lado esquerdo Ofensivo Vai fazer a cobrança Do arremesso lateral A equipe espartana Que corre atrás do resultado Está perdendo por 1 a 0 Fazer a cobrança E o Jonas Camisa número 6 Do time Da cidade de Araguaína Tomando o Antônio Vini Fica trocando o figurinho Aqui com o Jonas Tocou Está mal demais O Esparta Não tem como Tocou na frente Com o Bela Vista Pode ser um bom momento No meio O Arizão Tocou no Marquinhos Tentou inverter Do outro lado Com o Paulo Roberto Mas A bola ficou dividida Com a zaga E dá toque de mão Ali do jogador Do Bela Vista E a torcida Chia Jonas Que pela esquerda Tentou no meio Chega rasgando A defesa Do Bela Vista Xingu Já girou em cima de 1 Tentou vir para o comando De ataque ofensivo Girou bem No meio de 2 Tem 3 Em cima dele Toma A bola e o Daniel Santos Toca para frente Tem ninguém lá No comando de ataque Do Bela Vista Ficou com o Brito Vai dar aquela quebra De asa aqui para frente Aos 11 minutos Desse segundo tempo Bola dividida Ali no meio Wesley não teve domínio Melhor para a defesa Do Bela Vista Tentando tocar no meio Tocou errado Agora a defesa Sobrou com o Antônio Vini Jonas Vai cruzar lá dentro Não Tocou no Antônio Vini De volta Se enrolou todo Com a bola Mas ainda conseguiu dominar Caiu o jogador Do Bela Vista Inverteu bem Do outro lado Com o Wesley Chega Protegendo o Cauê Caiu Está marcada Falta Falta em cima do Cauê Ali para a defesa Do Bela Vista Fazer a cobrança Fazer a cobrança Ali o Time do Bela Vista Que está segurando O placar Até esse momento Agora o time do Bela Vista É a cara do Gil A gente nota que é um time que joga Um jogando para o outro Quando dá o bote Já tem o outro ali colando O Gil Mexeu nesse time Mexeu com o brilho dos garotos E eles vieram com tudo Para buscar Um título aqui na cidade de Araguaína Eles estão jogando muito bem Jogaram muito bem Lá em Bela Vista Só que os gols não aconteceram Aí você imagina Uma cidade com pouco mais De mil e novecentos habitantes Quase dois mil habitantes Vindo buscar um título Dentro de Araguaína Com mais de duzentos mil habitantes Viu, Lidon Matosuza? Mas é isso do futebol Sim, futebol é dentro de campo É, perfeitamente Esparta aqui pelo meio Se enrolou todo o Murilo Vai sobrando com ele Dois, três Em cima dele Caiu Fez um strike ali pelo meio O Esparta pressiona Antônio Vini Aí está a demonstração do que é o Esparta Nesta tarde Bateu mal demais o Antônio Vini Está na hora Já passou da hora Do Fernando Brasília Mudar essa equipe dele Fazer substituições Ver o que pode acontecer No decorrer desses últimos minutos Do segundo tempo É, porque estamos com 13 minutos Desse segundo tempo Tem muito jogo ainda Mas tem que mexer Com o bril Com o ânimo do Esparta Porque está complicado E a torcida do BV Vai à loucura Só gente bonita Batendo palmas Viu, Nico? Fazendo a festa Exatamente Outra vergonha Que a gente está passando Aqui em Araguaína, né? É, o Esparta Torcida espartana Muito poucas pessoas Vieram ao estádio Mas tem um detalhe Viu, Nico? Tem um detalhe aqui Que eu quero enfatizar O Esparta Trouxe muitos garotos De fora Muito poucos jogadores De Araguaína Você sabe que a grande maioria Desse pessoal aqui Tem alguma ligação Com a equipe do BV O Esparta não fez isso O Fernando Brasília Buscou os seus jogadores Fora do município de Araguaína E fora do estado do Tocantins Aí tem alguns jogadores de fora Que tem empresário Até porque está Numa fase preparatória Para ir para uma Copa São Paulo Dentro do Esparta Ele não mais de suas Apenas o Jonas Que é considerado araguainense O restante é tudo de fora É, aí Todo mundo De fora Poucos jogadores Da cidade de Araguaína Na equipe espartana Tentando o BV E pela direita Caiu o arbitragem Diz que está valendo Tudo isso aí Antônio Vini A direita ele tenta inverter Inverteu mal A defesa do Bela Vista tira Bola sobrou no Marcos Ele acha o Xingu no meio Ele bate bem Foi para cima Para a direita Para a esquerda Pode bater Bateu Travado Pelo Daniel Santos Sai dali o Paulo Roberto Bateu bem nos pés Do Elton Caça-Rato Foi para cima Passou de passagem Vai ficar dividida Entre o Thiago E ele O Thiago Chega cortando A bola Sai em lateral Uma jogada boa Agora do Elton Caça-Rato Bola ficou dividida O Thiago chegou cortando E tem jogador caído Aí o Daniel Santos Está sentindo Pelo BV Aqui no setor defensivo Até o momento Já deu para perceber Que rato Não tem medo De gato Que mia Viu Giovanni de Souza Não tem Isso é verdade Nico O rato Não tem medo Não tem esse negócio De gato miar não Até esse momento não Está demonstrando Até agora O caça-rato Que aqui no Mirandão Esse negócio de miar Não está funcionando Já foi Viu Nico Já faz parte do passado E o caça-rato Ele tinha que caçar Era gato Não era não Seria melhor caçar gato Não Os miados Indo do Fernando lá Não Mas é o que a gente Está falando O gato O miado Não está conseguindo Parar o rato Perfeitamente Boa colocação O miado do gato Está fraco Até esse momento Está O rato não está com medo O rato está indo Para dentro Vem cobrança Do arremesso lateral Do Bela Vista Bola ficou dividida Ali entre o Marquinhos Dois jogadores do Esparta Bola sobrou mais atrás Rasga para frente O Piu Piu Bola vai ficando lá No setor ofensivo Não teve domínio O Elton Caça-Rato Vai ficando aqui no meio Tentou ali A entrada com a sola Do jogador do Bela Vista Está marcada a falta Já cobrada Pelo Esparta Antônio Vini Chegou forte Agora ali o Alcides Na bola Chegou forte Jogou para fora Ficou sentindo O Antônio Vini Mas o Dagoberto Modesto Estava pertinho Falou que tinha sido na bola E manda o Antônio Vini levantar O Bela Vista Na verdade Está com mais ânimo Está com mais Mais vontade O Bela Vista É o que a gente vê nesse momento É, tem uma situação também Jogão Olha o Marquinhos Aqui pelo meio Tocou errado A bola dividida Mas Está caído ali O jogador do Bela Vista E vai ter cartão amarelo Para o time Espartano Tite Camisa número 11 Ele parou o Marquinhos ali Foi por trás A falta bem marcada O Dagoberto Estava bem pertinho Do lance E teve mudança O Jonas saiu do jogo Vem aí para nós Leandro Entrou o Leandro Muito bem Saiu o Jonas Camisa número 6 Entrou o Leandro Camisa número 17 No Esparta Exatamente Muito bem E vai mais uma maca Para carregar O jogador do Bela Vista Que está sentindo Agora o detalhe Em relação a essa garotada Do Esparta Se a gente for Analisar também Esses meninos Estão bastante desgastados Estão disputando Um tocantinense sub-20 Estão disputando Um tocantinense Da segunda divisão Mesmo mesclando Os jogadores Do banco de reserva Com os titulares Mas o desgaste Numa decisão Chega Porque tem um psicológico Também Giovanni de Souza É a carga A carga está bem pesada A gente até comentava No início Que seria Um risco Manter esses jogadores Em duas competições O que eu anotei aqui É que O maqueiro O senhor de Bonel Verde Ele quase traz O jogador sozinho Do lado Só do lado dele Entendeu E o jogador Fica olhando Você não vai me levar Não Como é que é Posiciona a maca Engraçado demais O lance Vocês nem viram Vem cobrança Cobrança de falta Para a equipe do Bela Vista Alcides Na cobrança Com a perna direita Vai jogar lá dentro Lá no tumulto A bola vai passando Tira de cabeça Vai sobrando no marquinho Adiantou demais A bola fica dividida Ficando com o Alcides A batida Fica com ela Tranquilo Brito Já quebra rapidinho Procurando o setor ofensivo Com o Xingu Bola passa por todo mundo Vai sobrando no Piu Piu Ele só protege E a bola fica com o goleirão Marcos Daniel Tranquilo O goleirão Marcos Daniel Para fazer a defesa Agora o time do BV Jogou lá em Cachoeirinha Com o Piu Piu De lateral esquerda Totalmente diferente Um time Desacertado No primeiro tempo E o Gil Ele corrigiu O seu setor Defensivo Volante Jogando muito bem No caso do Piu Piu Que é um jogador Que sabe Marcar muito bem Jogador Que marca forte Dá aquele velho bote E além de ser o capitão da equipe Chamando a atenção do seu setor defensivo Tanto também Quanto o jogador de meio campo Ali no time do BV Muito bem Trabalhando a bola ali No centro defensivo A equipe do Esparta Murilo Tentou na frente Achou bem O Xingu Pode bater de direita A bola vai passando Não toca nela O Tite Ela vai pra fora É tiro de meta É mas foi uma boa jogada O Xingu O Tite Tinha que chegar um pouco mais Bom momento Para a equipe do Esparta Que está martelando Para buscar Esse gol de empate Que gol teimoso Que não sai Gilvante Souza Aos 19 minutos Desse segundo tempo O tempo está ficando Corrido para o Esparta O Bela Vista Gilvante Oi E está caindo Uma garoinha aqui embaixo É ali para o centro da cidade Está chovendo bastante A gente vê aqui Que tem uma chuvinha boa Para aquela região Por isso que eu vim aqui Já para debaixo Da marquise da arquibancada Esse Mirandão É muito bom para a gente trabalhar Viu Gilvante Souza Com certeza Com certeza Precisa só de um pouquinho Mais de cuidado Com o nosso Mirandão Olha o BV Olha o BV chegando Cruzou para o meio Chega tranquilo Brito Para ficar com ela É o governador Vanderlei Prometeu a reforma Nós estamos aguardando É Vamos torcer Que saia Que o ano que vem No Estadual 2024 A gente possa Estar aqui fazendo Boas transmissões Com estádio arrumadinho Bonito Tudo novo Tudo novo Com cheiro de tinta Do cabelo Do caça-rato O Mirandão tem que ficar Com cheiro de tinta nova Viu Gilvante Souza Com certeza Com certeza Tentando ali Ela vista pela direita De ataque Saiu Já cobrado lateral Pelo Esparta Novamente lateral Para o Esparta Que o Wesley vai fazer A cobrança Cobrar curtinho Tem ali Pertinho dele O camisa Número 18 Do Esparta Ele que é o Luíde Ela ficou dividida aqui Não teve domínio Marquinhos Vai sobrando Com Marcos Tocou do outro lado Com o Xingu Tá caído lá na direita Tá bem aberto o Xingu Nesse momento Com a perna direita Ele domina Vai pra cima Da marcação do Cauê Com a esquerda Tocou no meio Marcos Não teve domínio O Daniel Santos Chega cortando E jogando pra fora Esparta acordou no jogo Viu? O momento é bom pro Esparta É acordou Precisa ter um pouquinho Mais de tranquilidade Ali no último lance Pra definir Definir Luíde Dominou Tentou ir pra cima Marquinhos domina Aí é o perigo O Esparta vacilou Bela Vista É rápido Olha o vacilo do Brito Sobrou no Arizou A batida Pra fora Bateu Pra fora O Arizou Olha o vacilo do Brito Era só mandar Pro fundo do gol Ele bateu de esquerda Passou Raspando E foi pra fora É tiro de meta Não pode perder Não pode perder um gol desse Arizão O Brito se perdeu Completamente Na jogada Bom contra-ataque Da equipe Do Bela Vista Que poderia fazer O segundo gol do jogo Olha só Rapaz O Brito Perdeu Perdeu ali Perdeu ali o pique Da bola Gilvão de Souza É rapaz Perdeu o pique Da bola O Brito Quase Quase O BV Amplia Lindomar de Souza Um frio na espinha Do torcedor espartano Perfeitamente Perfeitamente O lance Foi uma verdadeira Pichotada Do goleiro Espartano Rapaz O que foi que houve Será que a bola Quicou antes dele chegar A bola com aquele terreno Ruim ali Viu Por ter errado Esse gol aí Olha o Bela Vista Tiago vacilando Novamente Sobrou do Marquinhos O Brito Tava adiantado Ele tentou de primeiro O Arizon Não conseguiu Bater nela O Marquinhos Teve uma visão Boa Ele viu o Brito Adiantado Ele tentou Meter ali Por cobertura Mas a bola Não chegou Desce o Bela Vista Tá gostando do jogo O Marquinhos Vai bater Bateu pra fora Equipe Show de bola A marca Do esporte Aragua Pax Pará Maranhão E Tocantins Aranete Conectando gente Com a gente Grupo J Demito E Federação Tocantinense De Futebol Aos 23 minutos Olha o Esparta Tentou Bola ficou viva Dentro da grande área Tirou de cabeça Vai sobrando ali Com o camisa Número 15 Que é o Cristian Bateu em cima Do Xingu A bola ficou Com o Marcos Daniel Gilvan Oi Pela Libertadores A água tá entrando No cano Do Boca Júnior Cano Fazendo 1x0 Pro Fluminense Maravilha Bom demais Bom demais Júnior Bom É Eu falei que esse Fluminense Vai ser campeão O Boca Júnior Veio de 5 partidas Sem ganhar de ninguém Não é possível O futebol O futebol mais bonito Do futebol brasileiro O Lindomar não gosta Que a gente fale isso Do futebol da América do Sul Da América do Sul E do futebol brasileiro Não leva essa Libertadores Em pleno Maracanã Mas aí vai ser Uma dor de cotovelo Tão grande Para aqueles torcedores Preto e vermelho Nico Eles achavam Que estariam lá Inclusive a maioria E aí todos Estavam torcendo Contra o Fluminense Porque o Fluminense É Brasil É Brasil A Libertadores Tem que torcer para o Brasil Está dando Brasil Tentando trabalhar O Esparta Lá pelo lado direito Wesley Cobrou o lateral Lícurtinho com o Thiago O Thiago dominou Colocou no chão Está fechadinho Bela Vista O Esparta tentando Ali pelo meio Não teve domínio Vai sobrando com o Murilo Chega cortando a defesa Sobrando com o Marquinhos A bola correu demais Chega o Pedro Lucas Cortando Vai sobrando com ele Aqui pelo meio Tentou lá do outro lado Vai sobrando no Luíde Tentou inverter A bola fica com a defesa Do Bela Vista Que tenta ir para o comando De ataque Caiu Está marcada A falta em cima do Alcides E tem cartão amarelo É pintou o cartão amarelo E foi para o Murilo Pedro Lucas Pedro Lucas Camisa número 3 É verdade Virou as costas aqui O Pedro Lucas Grandalhão Zagueiro do Esparta Está amareladinho Entrou o jogador Número 15 Na equipe espartana O atacante de área O centroavante Como é o nome dele O Cristian Muito bem Está aí Olha o BV Lançado aqui para o meio Tira de cabeça A defesa do Esparta Vai sobrando aqui no Alcides Saiu o Johnny Muito bem Saiu o Johnny Camisa número 7 Entrou o Cristian Camisa número 15 Está em jogo O Cristian Olha o Esparta Mas o Esparta Não está acertando Nada ali naquele comando De ataque Está perdido O Esparta E o Bela Vista Está fazendo o seu papel Está jogando Direitinho O Bela Vista Está vencendo por 1 a 0 Está levando o título Do Sub-20 2023 E em pleno estádio Mirandão Vem cobrança do Marcos Daniel para o Bela Vista Com a perna direita Ele dá aquela quebra de asa Joga para frente Vai sobrando ali No comando de ataque Tira de cabeça O Pedro Lucas Sobrou ali no meio Com o Piu Piu Ele escora de cabeça Vai voltar nele Bola ficou chicotada Para lá Para cá O Murilo disse que vai jogar Aqui na direita É isso que ele faz Toca aqui do outro lado Recebendo o Murilo Tentou ali com o Tite A bola ficou dividida Vai sobrando com o Marcos Focou curto Recupera o BV O Marcos toma novamente Vai pelo meio Abriu Para a direita Pode bater A batida Matrave Vai para fora Com o desvio Do Marcos Daniel É escanteio É Gilvão de Souza Eu estou falando Que o Esparta Está acordando no jogo E tem que acordar Tem que ir para dentro Bom momento Escanteio Para o Esparta Segue perdendo Por 1 a 0 Aqui no Mirandão Vem cobrança De escanteio com o Luíde Pode ser bom momento Para o time espartano É o segundo tempo Vai fazer a cobrança Está autorizado Vem cobrança Com a esquerda Lá dentro Vai passando Tira o Marcos Daniel A bola ficou viva Limpou Para a esquerda Chega o Alcides Cortando Vai sobrando Vai sobrando aqui Na defesa O Esparta Agora vai para cima Saiu A bola aqui O Leandro Só protegeu A bola saiu É lateral Para o Bela Vista Fazer a cobrança A torcida vai junto Vem fazer a cobrança O Júlio Camisa número 2 Jogou ali no meio Bola ficou dividida Tentou para lá Tentou para cá Não teve domínio Ali o camisa número 11 Do Bela Vista Que está em jogo Exatamente Juvan de Sousa Camisa número 11 Da equipe do Bela Vista É o Yuri Cauã Muito bem Yuri Cauã Olha o Esparta Com o Xigu Pode ser de direita GOOOOOO Gol do Esparta Xingu Camisa número 9 De novo ele Agora Esparta 1 Bela Vista também 1 É a gente falava Que o Esparta Estava em cima Era tudo ou nada Para a equipe espartana Nesse bom momento Da partida E quem tem Xingu Tem gol Ele marca um gol Importante Que pode Abrir O caminho Espartano Quem sabe Para buscar ainda A vitória E garantir o título Aqui dentro de casa Xingu Camisa número 9 Muito bem E o Xingu Levou um cartãozinho amarelo Aqui por uma discussão De um jogador Acho que foi o técnico Gilmar Senna Do Bela Vista E o Xingu Que entraram aqui Nas vias de fato Aqui no banco de reserva Após a comemoração Trabalhando o Bela Vista Aqui na defesa Perdeu O árbitro diz Que está tudo normal O Esparta Cresce nesse momento Murilo Trouxe para o meio Pode ser um bom lance Achou no meio O Tite Limpou para a esquerda Dominou Abatido O Marcos Daniel Defende É rapaz O Xingu Teve esse problema Que ele passou ali No banco de reserva Do Bela Vista E meteu aquela prosa Viu Giovanni de Souza É rapaz Fez um Uma Auê ali dentro O Júlio Cobrou o remesso lateral Vai fazer a cobrança Ou seja Vai fazer o domínio Trabalhando aqui no meio Esparta Tocando Para lá Para cá Trabalhando Tentando inverter a jogada Achou bem o Xingu Aqui pela esquerda O Esparta Cresceu bem nesse momento Terminando assim Teremos pênaltis Mas tem muito jogo ainda Dois em cima do Xingu Ele tenta para lá Eu não entendi agora O que o Xingu quis fazer ali Ele tentou proteger Não protegeu Não tocou E a bola fica com Bela Vista Falta marcada em cima Do Elton Caça-Rato Tocou lá do outro lado Vai tentando ali O O Cauê Na realidade O Esparta acordou E acordou muito bem no jogo É Está trabalhando bem O Esparta nesse momento Vai trabalhando aqui pelo meio Tira de cabeça O Pedro Lucas Bola vai ficando dividida Bola para lá Bola para cá Bola Está marcada a falta aqui agora E o Xingu está sentindo Eu acho que era isso que Não fez ele prosseguir muito bem Na jogada aqui anterior Está sentindo o Xingu E o detalhe é que O número 15 Da equipe espartana Cristian Eu já ia falar Ele mudou a cara do jogo Exatamente Simplesmente Ele está sendo um paredão A bola está chegando nele Ele desvia para a direita Desvia para a esquerda E é um jogador que pode De repente Nesses Finais de segundo tempo Pode de repente Surpreender Quem sabe até virar o jogo Com a entrada do Leandro E do Cristian A equipe mudou muito Viu? Olha o Esparta chegando Com o Murilo Mas está marcado impedimento Está marcado impedimento O Cristian escorou de cabeça ali A bola ia sobrar limpa Aqui no meio para o Murilo Mas estava marcado impedimento Equipe show de bola A marca do esporte Vereador Marcos Duarte Inovatel Fibra Qualidade e soluções em tecnologia Cachoeirinha e região Agroferragens Dois Irmãos Produtos agropecuários e ferragens Ferragens e ferramentas Cachoeirinha Bola trabalhada aqui pelo meio Está marcada a falta em cima do Xingu Microfone ligado Aos 32 minutos desse segundo tempo Vai fazer a cobrança de falta O Pedro Lucas Procurando bem o Wesley lá na direita Passou bem de passagem A bola fica dividida Chega rasgando a defesa do Bela Vista Sobrou com o Alcides Tocou lá na frente com o Yuri Kawan Não teve domínio A bola saiu É só arremesso lateral Para fazer a cobrança O time espartano Sentindo ali o jogador do Esparta Lá quase na risca da grande área Está caído E é o Wesley, né? Que teve aquela dividida forte agora há pouco E teve Teve um lance aqui Eu estava vendo aqui O Gil chamou o Marquinhos E pediu para ele avançar um pouquinho mais para frente Inclusive mexendo aqui no time Eu creio que o Marquinhos vai jogar um pouquinho mais enfiado ali No meio dos atacantes ali da equipe do BV Bola no comando de ataque Vai sobrando para o Esparta Pode ser A bola batida Defendeu Marcos Daniel Espetacular A defesa do goleirão do Bela Vista É, e a torcida do Bela Vista até ficou calado aqui no Mirandão Depois dessa pressão que a equipe espartana está colocando na equipe do Bela Vista Que defesa que o Daniel fez agora, hein? Salvando o Hot Vale, Gilvan É, é defesaça E vem o Esparta É blitz É uma blitz do Esparta nesse momento O Xingu ali pelo meio Não dominou Chega cortando a defesa do Bela Vista Achou bem Do outro lado Pode ser um bom momento Vai inverter aqui no Marquinhos A bola corre demais Vai chegando a defensiva do Esparta Tira de lá Vai sobrando aqui do outro lado com o Murilo Girou bem em cima da defensiva Foi para frente Caiu, tá marcada a falta em cima dele Tá marcada a falta em cima dele Bom jogador esse Murilo Olha, Gilvan Eu tô acompanhando esse garoto Nas partidas espartanas Pode ter certeza que ele não volta para o Esparta Depois da torta São Paulo É um jogador diferenciado Muita qualidade Ajuda a marcar E sai pro jogo Pisa dentro da área E acaba fazendo a diferença dentro do time do Esparta E olha, presta atenção É um garoto que pode arrebentar E pode chegar em time grande do futebol brasileiro Vem cobrança de falta aqui pela equipe Espartana Vai cobrar lá dentro da área Pedindo para parar um pouquinho a arbitragem Tá tendo aquela verdadeira DR do Xingu lá E o Dagoberto Modesto lá dentro da área do Bela Vista E vem cobrança Vai jogar lá dentro Jogar lá dentro na segunda trave E desviou de cabeça ali o Murilo Na verdade era o Cristian Escorou de cabeça o Grandalhão Cristian Não teve domínio lá do outro lado O Xingu A bola saiu É lateral para fazer a cobrança O Bela Vista Aos 35 minutos desse segundo tempo Para você acompanhando a gente Cravamos 35 minutos Teremos mais 10 minutos de jogo Mais os acréscimos do senhor Dagoberto Modesto Para sabermos se Teremos pênaltis Ou se Teremos um campeão direto Por enquanto pênaltis As emoções dos pênaltis daqui a pouquinho Se ficar assim Olha o Bela Vista na defesa Primeiro jogo lá em Cachoeirinha 1x1 E agora repetindo-se o placar de 1x1 também Aqui no Estádio Mirandão Tentando trabalhar Vem o Brito com tranquilidade Agora ele encaixa Fica com ela com tranquilidade Equipe show de bola A marca do esporte Câmara Municipal de Araguaína Sua casa Sua voz Comercial barateiro Barato todo dia Cachoeirinha Sandrimar Sempre presente No esporte Restaurante e lanchonete Da Cleonice A melhor comida caseira De Cachoeirinha A torcida do BV Está inflamada aqui no Mirandão E o Bela Vista desce para o ataque Tentou o Júlio A bola ficou chicoteada Sobrou no Marcos Ele lança ela para cima A bola fica viva ali na frente Wesley Grandalhão Chega cortando a defesa Sobrando aqui no meio com o Luiz E toca aqui do outro lado com o Murilo Sabendo de volta a equipe espartana Inverteu bem aqui com o Tite na esquerda Ele viu bem lá na frente O Murilo pode ser bom momento Aqui quase no beco da Grandiária Trouxe para a direita Invadiou a Grandiária Vai bater a batida Em cima da defesa Tirou a defesa do Bela Vista Vai sobrando com o Arizon Yuri Cauê Tentou bater a bola Ficou dividida Saiu É só lateral para a equipe do Esparta Fazer a cobrança O baculejo do Fernando Brasil É louco Fez a diferença E muita diferença Lá do outro lado Pela direita Eita O Xingu Se atrapalhou com a bola Ela bateu na perna esquerda Foi para fora Tiro de meta Gilvão Um detalhe é que Eu vou falar uma coisa aqui Que o Esparta É bem melhor fisicamente Do que a equipe do Bela Vista E já deu para você ver Que o Bela Vista Está sentindo Principalmente a parte física É com certeza Segundo tempo Já nos finalmentes Desse segundo tempo 37 minutos Já pesou um pouquinho As pernas Dos jogadores do Bela Vista Mandar um abraço para o nosso amigo Ilter Lá da cidade De Cachoeirinha Gente boa toda vida Viu Gilvão de Souza Está tendo ali Uma blitz da arbitragem Dentro de campo É uma cabeçada forte ali Caiu desacordado O jogador do Bela Vista E teve uma expulsão Segundo cartão amarelo Para o jogador espartano Está saindo ali Não sei se é o Murilo Ou se é o Uma entrada forte ali Na verdade uma cabeçada Eles disputaram a bola De cabeça O Marcos Vinícius Camisa número 5 Do Esparta Expulso É Agora Segundo amarelo Ele teve que ser expulso Mas o jogo Ele não foi Como é que se diz De proposital Intencional Não foi intencional não Mas o jogador do Esparta Aliás O jogador do BV Está sentindo lá E parece que a pancada Foi meia forte Agradecer a imensa audiência Aqui no nosso canal de Youtube Ultrapassamos mais de 600 pessoas Simultâneas aqui na nossa live Que maravilha Muito obrigado a todos Que estão acompanhando a gente Muito obrigado pela companhia Você que está chegando agora Vai se inscrevendo É muito importante Você se inscrever Para ficar sempre por dentro De tudo que acontece No futebol tocantinense Daqui a pouquinho Na sequência Você vai acompanhar também Na nossa TV Cidade E no nosso canal do Youtube O jogo do campeonato tocantinense De futebol feminino Entre Sem Limites E Paraíso Está sentindo ainda ali O jogador do Bela Vista Que vai ser retirado de campo Ser retirado de campo Ser levado lá Para a linha lateral E para o jogo recomeçar Agora Lindomar Eu não vi o ambulância aqui né Giovanni É eu não vi Isso que eu ia falar agora Não vi a ambulância aqui Só estiver lá Do lado de fora Mas aqui dentro Não vi a ambulância né Mas já está levantando lá O jogador do Bela Vista Vem cobrança de falta Da equipe do BV Vem com Kelvin Vai fazer a cobrança o Kelvin Cobro lá dentro Na confusão Tira de cabeça A defesa espartana Sobrando aqui com o Júlio A bola quicou Ele consegue dominar Colocar no chão Ganha Ganha bem O Júlio Tocou na frente Com o Marquinhos Ele adianta Chega por baixa defensiva Cortando do Esparta Jogando para fora E lateral Agora que esse lateral esquerdo Do Esparta Joga Esse número 17 É o jogador Diferenciado Jogador que tem provado Leandro Leandro Todas as bolas Ele ganhou aqui Do time do BV Todas Muito bem É escanteio para a equipe Do Bela Vista Aqui pela direita De ataque Pode ser bom momento O Bela Vista Está com jogadora Mas Vem pressão Contra o Esparta É o finalzinho Do segundo tempo Agora 40 minutos Do segundo tempo Chuvão entrou O Ian Camisa número 13 No lugar do autor Do gol Xingu Muito bem Vem para a cobrança O Bela Vista Na primeira trave A bola vai passando Vai sobrando com o Luíde Pode ser ataque Perigoso do Esparta Trouxe aqui para a direita Passou de passagem Dois em cima dele O Luíde É rápido Caiu Tá marcada Falta E vem cartão amarelo Para o Daniel Santos Cartão amarelo Aqui para o Daniel Santos Só confirmando Saiu o Xingu E entrou o Nico Ian Ian Camisa número 13 Exatamente Ian 13 No jogo E o Xingu Estava bastante desgastado É Estava bastante Desgastado Correndo bastante Divan No campeonato brasileiro Da série B Está acontecendo Dois jogos Simultâneos aqui Ponte Preta 0 e 0 Para a equipe do Havaí Botafogo Ribeirão Preto 1 1 para a equipe Do Ceará Muito bem E aqui vem cobrança Para a equipe Do Esparta Vai jogar lá dentro Pode ser bom momento O Ian Vem para a cobrança Camisa número 13 Vai cobrar lá dentro O Ian E perna direita Lá no tumulto A bola vai passando Ficou nos braços Do Marcos Daniel Fez a defesa E vai Quebrar ali para a frente Lançou na frente Não tem ninguém lá A defesa do Esparta Chega cortando Sobrando do outro lado Quem recebe ali É o Cauê Ele protege Cai Mas a arbitragem Está dando Toque de mão ali Porque ele caiu Abraçou a bola E a arbitragem Não tinha marcado falta Então é Falta agora Para a equipe do Esparta Fazer a cobrança Fazer a cobrança Lá dentro Pode ser bom momento Para a equipe espartana Está com 1 a menos 41 minutos Desse segundo tempo O detalhe é que Libertadores O Boca vai perdendo Por 1 a 0 Para o Fluminense E Intervalo da partida Viu Joanes Muito bem Intervalo de jogo 1 a 0 Fluminense contra o Boca Bola lá dentro da área Sai o Carlos Daniel Toca nela Vai sobrando com o Alcides Tenta aqui para a frente Procurando o Marquinhos Dominou Achou bem Lá do outro lado Pode ser bom momento Quase passa Mas o Wesley Chega por baixo E toma dele Joga demais O Wesley vai para a frente Olha o vigor físico Lá pelo meio Tentou tocar Bola vai sobrando Nele novamente Caiu o jogador Do Bela Vista Arbitragem Manda seguir Vem o Luíde Trabalhando para lá Para cá Bola levantada Lá dentro Para ninguém Ficou com o Marcos Daniel Equipe show de bola A marca do esporte Supermix JK Na Avenida Lontra Bairro JK E Supermix JK Na Avenida A No Setor Oeste Promoção Todos os dias Araújo Peneus Prazer em andar Com você Cônigo João Lima Em trocamento Araguaína Posto de medicamento Santa Luzia O cliente Em primeiro lugar Em Cachoeirinha 43 minutos Aqui no Estádio Mirandão Você acompanhando a gente Vai ter mudança No Bela Vista Entrando camisa Número 20 No BV Camisa 20 Do Bela Vista Deixa eu só conferir Aqui Giovanni de Souza Quem é o Camisa Quem é o Camisa Número 20 É o garoto Joaquim Caique Camisa número 20 Joaquim Caique No BV Aí mais conhecido Como Caique Saindo mais um jogador Do Esparta Aqui Sentindo cãibras É o Murilo Bom jogador Murilo Correu bastante Nesse jogo No momento Que estamos chegando Aí aos 44 45 Desse segundo tempo Vamos ficar por conta Dos acréscimos Do senhor Dagoberto Modesto Vai fazer ali Já fez a substituição O BV Entrou O Camisa Número 20 O Caique Bola levantada Lá na frente Corta o BV Chega o Wesley De qualquer maneira A bola vai sobrando Aqui com o Christian Marquinhos Fez o giro Vem pro ataque Tentou Pra lá Pra cá Vem tentando Trabalhar a equipe Do Bela Vista O Esparta Vai tentando Se sair aqui De trás Sobrando Aqui no ataque O Daniel Santos Chega cortando Jogando pra fora Tava tentando ali O Christian Ele que quando entrou No jogo Deu uma mudada geral Tá no jogo Camisa número 19 Pelo Esparta Tá no jogo Tá em campo Fazer a cobrança Do arremesso lateral É aqui A equipe espartana Camisa número 19 Que é o Caio Que está em jogo Em campo Pela equipe espartana Agora sim Levanta uma plaquinha Aí Nico Cinco minutos Conseguiram a placa Para de briga Aí os dois Vão saindo pra cá Estão muito exaltados Mas o Caio O Caio Ele gosta de Ele gosta de jogar Eu vi ele jogando Futsal No time do Parece que do clube Dos 25 Lá do Vai JK O time JK Quanto mais os caras Chegavam a graxa nele Mais ele jogava Era brincadeira Eu fiquei admirado Demais Fiquei fã dele Jogou no União O garoto Ou foi no União Não Jogou no Esparta Contra o União No campeonato passado Naquela semifinal E ele jogou demais Era um bom jogador Mas Eu acho que ele está Mal aproveitado Nesse time do Do Esparta Poderia estar jogando No lugar do Johnny Que é um bom jogador Também Mas Eu creio que o Caio É mais jogador É mais decisivo Inclusive no jogo Parece que da semifinal Ele fez gol Aí O jogador Número 19 Da equipe Espartano Muito bem Estamos chegando Ao final desse segundo tempo 47 minutos Desse segundo tempo O Esparta Está empatando A um com Bela Vista Assim teremos pênaltis Assim a decisão Será conhecida Nos pênaltis Aqui no estádio Mirandão Rasga de Laubrito Para frente Pira defensiva Do Bela Vista Sobrando aqui no meio Com camisa número 8 Ele que Trabalha a bola Que era o Jean Tentando aqui no meio Bola ficou dividida Defesa do Esparta Tira de qualquer maneira Vai sobrando No Gabriel Santos Dá chutão Para frente Aí sobrando Com o Daniel Santos Que tira Rápido Gabriel Santos Mas a bola correu demais Vai saindo aqui na lateral Não teve domínio A bola saiu E leva uma Sonora vaia Da torcida do BV Júlio Cobrou arremesso lateral Procurando Marquinhos De cabeça ele escora A bola fica aqui Na lateral Fazer a cobrança Do arremesso lateral Aqui o Cristian Lá na frente A bola fica dividida Vai sobrando no Alcides Fechou bem lá no meio O Yuri Kawan A bola vai lá pela esquerda O Wesley é rápido Agora Pode ser bom momento Colocou na frente Traz pelo meio Adiantou um pouquinho Conseguiu passar Pode bater Limpou Bateu A bola desviou Na zaga E foi pra fora É escanteio Uma bomba Do Wesley A bola explodiu Na defesa Foi pra fora É escanteio E ele ficou sentindo Cãibras ali agora E o Wesley Que tem dupla cidadania Brasileira E Aliás Venezuelana E brasileira É o jogador de força Jogador que tem Dá o tapa E vai embora Eu acho que ele está Mal aproveitado Dessa lateral direita Desse time do Spada Poderia estar jogando Ali de volante Ali que seria Um verdadeiro pitbull E ele deu um bico Na bola E foi desviado É o pra mim Que seria gol E vem escanteio Agora Pode ser um bom momento Pro Sparta Cobrança Lá dentro Desviada Tira a defesa Do Bela Vista De cabeça Sobrando aqui ainda O Sparta A bola ficou dividida Com Marquinhos Vai pra cima De um De dois Chega Cortando o Christian Ficando Na verdade o Leandro Ficando com ela Caio Pra lá Pra cá Em cima de dois A bola ficou dividida Arbitral disse que Tá valendo tudo isso aí Agora sim Tá marcada a falta Em cima do Caio Falta pra equipe Do Sparta Fazer a cobrança Fazer a cobrança O Caio aqui Pela esquerda De ataque Tô na área de novo Muito bem 49,5 Mais 30 segundos De jogo Mais 30 segundos De jogo Pra irmos As emoções Dos pênaltis Sabe o que Que eu tava fazendo Giovann Buscando essa Escalação Do paraíso Feminino Rapaz Imagina uma coisa Difícil É Não é fácil não Meu querido Já tá no grupo Da transmissão Muito bem Caio Com a perna direita Bateu lá dentro Desviu Defendeu Espetacular Do Arcos Daniel Um verdadeiro milagre Agora Olha aí Com a mão direita Ele tira uma cabeçada Fulminante Do Sparta É uma grata revelação Goleiro Daniel Jogador do Bela Vista Muito bom goleiro Que reflexo ele teve Deu um tapa Salvando a equipe Do Sparta Pode ser o bom momento Agora Escanteio Pra equipe Espartana Vem cobrança Da equipe Do Sparta Com a direita Do Caio Lá dentro A bola Cabeçada Do Thiago Com o desvio No momento Em que Ergue o braço Da Goberto Modesto Está encerrado O jogo Fim de jogo No Mirandão Esparta Um Bela Vista Também Um Deixar os jogadores Bem à vontade Gilvan Pra eles dar aquela Relaxada É porque o momento Agora é de penalidade E é bem mais tenso Viu Gilvan de Souza Com certeza O negócio agora Vai pegar fogo Já já teremos disputa De pênaltis Pra você Ligado aqui Na tela da TV Cidade E também no nosso canal Do Youtube A final emocionante Do campeonato Tocantinense Sub-20 2023 Pois é O detalhe é de que O jogo foi bem movimentado Tanto no primeiro tempo A equipe Do BV Foi uma equipe Mais contundente Teve mais aposta De bola Conduziu muito bem Teve as boas oportunidades Inclusive bola Passando Raspando a trave Né E acabou Marcando aí O seu primeiro gol E o BV Que é uma equipe Forte Tem bons jogadores Jogadores de movimentação Como o Marquinhos São jogadores Interessantes Nesse time do BV Agora O que eu vejo É de que A equipe espartana Na volta Voltou mais atenta Né O seu meu campo Se posicionou Muito bem E A surpresa Foi o O jogador Número Número 17 Né Da equipe do Leandro Não O atacante O Grandarão lá Só pra gente Confirmar aqui Nico O número Leandro Exatamente Número 17 Ele foi muito bem É o Leandro lateral esquerdo Da equipe do Esparta Ali no mar Aí você tá falando Do jogador Cristian Ah não Cristian Mas o Leandro também Foi muito bem Porque ele jogou ali Caio entrou bem também É Esses três jogadores O Caio muito pouco tempo Né Eu acho que o Fernando Colocou o Caio Creio eu Para se bater penalidade Que é um jogador Muito corajoso Moleque novo Mas é um jogador Que tem Uma qualidade técnica Muito boa E Pra mim O melhor jogador Do segundo tempo Da equipe do Esparta Pra mim foi o Cristian Mesmo O O jogador Xingu fazendo o gol Mas o Cristian foi muito importante Nessa bola aérea Ele acabou aí Desviando aí Umas quatro Cinco bolas Para os atacantes Que vem de trás E o Esparta acabou aí Fazendo O empate Buscando o empate Em um a um E agora meu amigo É loterias Quem for mais Competente Quem tiver mais perna E quem tiver mais frieza Vai buscar o título Que vai ser decidida Nas penalidades Viu Nico E a equipe espartana Tem muita gente sentindo Ali câmbio Tá fazendo os alongamentos E a gente vai Com certeza Levar As emoções Destas Penalidades Que vai ser Com certeza Para Ambos as equipes Né Situações De Ó Complicado E cê lembra que eu falei Pra vocês lá no show de bola No programa De que O jogo seria um a um E iria para as penalidades E o Esparta ganharia Nos pênaltes Lembro sim E isso não quer dizer Que vai ser verdade não Porque de repente O BV Pode ir lá E sacramentar E buscar esse título Levando lá pra cidade De Cachoeirinha E o detalhe Lindomar de Souza Que tanto O goleiro O Daniel Do Bela Vista Quanto o Brito Do Esparta São dois bons goleiros Pra defender a penalidade Isso aqui já mostrou Naquele jogo Que o Esparta Venceu nas penalidades A equipe do Bela Vista Tá tendo uma confusãozinha Aqui no torcedor Aqui Mas isso aí é natural É coisa de De torcida Até porque Toma aquele óleo Né Aquele óleo Que lubrifica as cordas vocais Aquele que o passarinho não bebe E aí acaba Às vezes falando Que não pode Trocando empurrões Torcedor Olha aí Tá aí um bate-boca Você quer estar acompanhando aí Olha aí O bate-boca aí do torcedor Mas isso aí não quer dizer nada não Vamos pro jogo Vamos pro jogo Porque vai ter pênalti agora E o Fernando Brasília A gente conversou Com o goleiro separado Viu Niko O Fernando Brasília Chamou o seu goleiro Lá pro lado Deu os tapas No rosto dele Olha Parece que ele deu Aquela velha sacudida Do Popular É louco O Fernando Brasília Viu Niko Lindomar O pessoal aqui de Paraíso Nossos amigos de Paraíso Estão com problema de internet Organiza aí a internet pra eles Tá bom Lindomar? Ele vai aí subir Tá bom? Tá beleza A gente vai Organiza aí pros nossos companheiros Vai lá de Como é que é o nome? Paraíso Esportivo Paraíso Esportivo Olhe Bionico Muito bem Parabéns aí O Paraíso Esportivo Acompanhando aí as meninas Lá da cidade de Paraíso E nós estaremos servindo aqui Com A internet não deixa faltar internet Não Deixa não Aqui é Gente aqui é com o coração de mãe Niko Sempre cabe mais um Exatamente Semana passada Nós ajudamos aqueles outros meninos Entendeu? E agora a gente tem que estar Sempre ajudando Colaborando Porque a gente uma hora precisa também Com certeza E nós estarão Estamos aqui é pra isso Pra servir também Tá aí ó As equipes estão ali Abraçadas Né? O time do BV E a equipe espartana também Você pode olhar aí ó Esparta Tá todo mundo ali Abraçado Conversando Dando apoio Pra aqueles que forem Bater primeiros Né? Os cinco primeiros Que irão Finalizar aí A competição Né? Se empatar Vai para os alternados Aí meu amigo Aí é só Deus Né? Que pode saber O que virá aí Nessas penalidades aí Nos próximos minutos Viu Giovanni Souza? Vai ser Vai ser o sorteio Viu Giovanni Pra saber de que lado Vai ser batidas as penalidades Você é o lado Já decidiu Já escolheu Já escolheu O lado esquerdo Já E a torcida do BV Tá fazendo aquela velha caminhada Pra ficar atrás dos gols Aí eu também Aí eu também vou pra lá Pra quem pensou Tá ali ó Tem três Né? E nessa hora vale tudo Lindão Com certeza Vale tudo Nico Só não vale é perder a penalidade Perfeitamente E o que importa Quem vai bater Que tenha frieza Rapaz Não é fácil Viu? Porque a pressão aumenta muito Até porque é uma competição Nico Que pode deixar a equipe campeã Tranquila, né? Para o ano de dois mil e vinte e quatro Disputar uma competição nacional Tem uma série de detalhes Dentro Desta Desta penalidade Que irão acontecer daqui a pouco E vem cobrança Da Galberto Modesto Dando aquelas últimas Explicações Brito no gol Júlio na bola Primeiro pênalti Pra ser batido Pelo Bela Vista Alô Torcedor de Cachoeirinha Vai autorizar Tá autorizado Júlio Com a perna direita Vem pra cobrança Batida Defendeu Brito Como um gato No canto esquerdo Brito defendeu O Júlio Ele simplesmente Ele marcou o canto Que ele ia bater E o Brito Um goleiro bastante tranquilo Foi no lado esquerdo E fez a defesa O Bela Vista Perdendo a primeira oportunidade Com o Júlio E o Brito Fazendo a primeira defesa Vem pra cobrança agora O Gabriel Santos Gabriel Santos Para o Esparto Camisa número 14 Pode colocar o time Espartano na frente Ele e o Marcos Daniel Lá no gol A responsabilidade Nas mãos do Marcos Daniel Pra fazer a defesa A responsabilidade Nos pés De Gabriel Santos Pra botar o time De Araguaína Na frente Tá autorizado Vem pra cobrança O Marcos Daniel Tá lá na trave Vem pra cobrança O Gabriel Santos Com a perna direita Bem de leve Bem suave A batida Golaço Na Gavento O Esparta Tá na frente 1 a 0 O Gabriel Santos Ele foi muito bem Bateu com tranquilidade No canto esquerdo Do goleiro Daniel Daniel caiu pro canto direito Nada pode fazer O Esparta Tá na frente 1 a 0 1 a 0 O Esparta Vem pra segunda cobrança A equipe do Bela Vista Vem Alcides Pra cobrança Lá na trave Tem o Brito Já defendeu O primeiro hoje Tá dizendo Que vale No canto esquerdo De novo Alcides Pra cobrança Com a direita Defendeu Espetacular Brito Mais uma jogada Do Bela Vista Que o goleiro Brito Cantou o canto O Alcides Bateu muito mal No canto direito Do goleiro Brito Ele foi lá Como se fosse um gato Miau E pegou o segundo Penalidade Penalidade Batida pelo Alcides Da equipe Do Bela Vista Brito Até o momento É o nome do jogo Vem a segunda Cobrança Do Esparta Pode fazer 2 a 0 O Bela Vista Perdeu 2 Vem o Wesley Pra cobrança Tá lá o Marcos Daniel No gol Tá autorizado Autorizou Da Goberto Modesto Vem pra cobrança Wesley Com a perna direita Dá aquela paradinha Batida Defendeu Marcos Daniel Defendeu A bola beliscou A bola beliscou Na trave Voltou Fica tudo Fica tudo igual Vem Vitinho Tá autorizado O Brito Tá lá De cócoras Como gato Vem o Vitinho Com a perna direita Batida O Vitinho Vitinho Fazendo o primeiro Do Bela Vista Bateu muito bem O Vitinho No canto direito Do goleiro O Brito Ele caiu Cobrança O Ian Pode fazer o segundo Ou pode deixar tudo igual O Ian Com a perna direita Marcos Daniel Na trave A batida Defendeu Marcos Daniel Mas o Ian Bateu Mal Demais Ele deu A bola Pro Marcos Daniel Ele telegrafou O canto esquerdo E o Marcos Daniel Como é um bom goleiro Fazendo a defesa Tá tudo igual Aqui no Mirandão Gilvande Souza Tá tudo igual Três cobranças Pra cada lado Duas perdidas Pra cada lado E um acerto Tá um a um Se o Bela Vista Fizer Passa a frente Tá se invertendo Os papéis Vem Piu Piu O capitão Com a perna direita Vai bater Brito na trave A batida Pra fora Do gol Perdeu A chance De passar na frente O Bela Vista Nico É O Piu Piu O jogador de garra Mas bateu a penalidade Muito mal Sobre o gol Do goleiro Brito Isolou O Piu Piu O Esparta Gilvande Souza Pode ficar na frente Pode passar a frente Vem Caio Pra cobrança Bom jogador Nos pés dele Aí pode ser Um bom momento Pro Esparta Tá lá o Marcos Daniel Fazendo aquela catimba Tem o Caio Pra fazer a cobrança É a quarta cobrança Do Esparta Tá tudo igual Um a um Mas o Bela Vista Perdeu três Vem o Caio Pra cobrança Essa batida Gol Do Esparta Agora Esparta Dois Bela Vista Um O Caio é muito frio Muito tranquilo Ele bateu no canto esquerdo Do goleiro Daniel Que foi na bola Mas não pôde fazer Nada O Esparta Tá na frente Caio marcou pro Esparta É mas eu falei Que ele seria Um jogador De penalidade O Fernando Brasile Ele é malandro Ele sabe que o jogador É frio Sabe que bate bem na bola Poderia até ter Aproveitado ele Um pouco mais Se perder Acaba Vem cobrança Do Bela Vista Tem que fazer Pra empatar Se perdeu O Esparta É campeão Vem o Marquinhos O Brito Dá pressão lá na trave Marquinhos De direita Parou A batida Gol Do Bela Vista Tá tudo igual Dois a dois O Marquinhos É muito tranquilo O canto direito Bateu muito bem O Brito Nada pode fazer Gol Da equipe Do Bela Vista Agora é o seguinte Se o Esparta Fizer é campeão Porque o Bela Vista Já bateu todos Tem a última cobrança Do time espartano Exatamente Gilvão de Souza E tá nos pés De quem Gilvão? Tá nos pés Do camisa Deixa eu olhar O número dele aqui Acho que é o Luíde Camisa número 18 Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa ele virar Camisa número 18 Luíde Vem pra cobrança Vai pra fazer a cobrança Luíde Tá autorizado Marcos Daniel no gol Pega ou faz Vem cobrança Batida Gol Campeão Campeão Gilvão Gol Do Esparta Campeão 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 Obrigado meu Deus Tá aí Gilvão A festa da garotada do Esparta Aqui no estádio Mirandão É o Esparta Solta o grito Entalado na garganta No sufoco Na superação Nos pênaltis No último pênalti da sequência Aqui o garoto Jogou muito Teve que ser substituído Muitos jogos E a equipe Buscando o título Johnny É primeiramente Agradecer a Deus Esse grupo merece muito A gente trabalhou demais A gente vem sendo criticado Durante Toda a temporada Que a gente vem fazendo A gente chamou De fraco Falou que o nosso elenco Não era bom Pra chegar Mas Graças a Deus A gente mostrou Que a gente é capaz Chegamos aqui Buscamos o título E só agradecer a Deus E todo esse grupo Que é maravilhoso Merece demais Johnny Vira pra câmera Você manda Pra quem esse título Johnny Esse título É que eu desejo Pra minha avó Que faleceu Vai fazer três meses Que ela morreu Antes de eu vir pra cá O último dia Que eu vi ela Desejo pra minha avó Pro meu pai Pra minha mãe Todos meus irmãos E meus amigos De Imperatriz Que estão lá torcendo por mim Sua vovó morava em Imperatriz Johnny Morava em Imperatriz Maria de Lourdes O nome dela Faleceu Faleceu Eu vim pra cá Ela foi pro hospital E faleceu Não tive como ver ela antes Mas esse título É pra ela Graças a Deus Então tá certo Parabéns Johnny Muito obrigado Tá aí o garoto Johnny Gilvão de Souza Vamos lá Buscar mais garotos Do Esparta Gilvão Muito bem O Esparta é campeão É campeão Tocantinense Sub-20 2023 No sufoco Lindomar de Souza Primeiro título Espartano Da equipe Araguainense Nesta categoria O Sub-20 Lindomar No campeonato Tocantinense 2023 Sagando esse campeão Pela primeira vez Vai lá Nico Eu tô aqui com o Felipe Massagista Cara Esse menino É um roupeiro Perdão Roupeiro É um menino muito bom Entendeu Eu disse Nico Eu quero ser entrevistado Pelo show de bola Quando a gente for campeão Eu digo Primeiro tem que ser campeão Pra depois Ser entrevistado É verdade Felipe Boa noite Sim cara É muito feliz Porque só a gente sabe O que a gente trabalhou Durante essa competição É uma competição difícil E graças a Deus Cara A gente foi coroado Com esse título É muito gratificante Esses meninos São muito guerreiros No dia a dia De alojamento De CT De treinamento De viagem Viagem desgastante Viagem longa E hoje A gente sai merecedor Com esse título É muito gratificante Estou muito feliz E agora é só comemorar Parabéns Está feliz agora Com a entrevista No show de bola Sim estou feliz Parabéns pelo trabalho De vocês também Está bom Está certo Está aí o garoto Ele disse Dica para mim Entrevista Porque eu quero Sair na telinha Da TV Cidade Para o Brasil E para o mundo Está pago Está pago então Está pago sim Está certo Obrigado aí Está bom Lindomar de Souza Vamos mais Buscar a garotada Do Esparta Que está fazendo festa Aqui no Mirandão Muito bem O Esparta é campeão Título inédito Lindomar de Souza Que garante o Esparta Na Copa do Brasil 2024 Perfeitamente Título inédito Para a equipe Espartana Até porque o ano passado Esparta por exemplo Está na Tata São Paulo Por ser o vice campeão Do ano passado Devido o Palmas Está fora Das atividades esportivas No estado do Tocantins Lindomar A equipe Espartana Pela primeira vez Campeã No ano de 2023 Da categoria Sub-20 Pois não Nico Aqui do lado do Brito Que foi o principal jogador Nas penalidades Brito Boa noite Primeiramente Agradecer a Deus A minha família também Que está torcendo de longe Não só a mim Mas de todo mundo Deus sabe O que a gente passa Diariamente Nesses quase quatro meses De trabalho aqui O tanto que a gente sofreu O tanto que a gente sofre Mas é isso Tem que ter Se não tiver dificuldade A gente não alcança A gente não chega O nosso objetivo Que foi hoje Que a gente foi coroado Parabéns à equipe Do Bela Vista também Que fez um baita campeonato Chegaram até a final Jogaram de igual para o gol Com lealdade E graças a Deus A gente foi coroado Com o título Deus pôde me abençoar Com duas cobranças aí No final Deus parta Graças a Deus Brita A família é de onde? A família é do Maranhão Aí de Estreito Balsas Ele é Mas atualmente Minha mãe está em Goiânia Meu pai está no Pará Está ali Bagunçado ali Um pouquinho em cada canto Então está certo O mais importante É que você tem contato Com a família A família dá apoio Para você Porque ainda é um jovem atleta E buscando esse título Que busca vaga Para a Copa do Brasil De 2024 Sim, sim Claro A gente que é De último ano De categoria de base 2003 A gente tinha que Era a nossa última catada Ou a gente ganhava Só Deus sabe Aonde a gente Para onde a gente iria Se a gente teria destino ou não E graças a Deus Deus nos coroou Graças a Deus Com este título E graças a Deus Só aclamar a Deus Parabéns Brito Obrigado Tamo junto Tá legal Tá o garoto Brito Menino muito educado Bom goleiro Viu Lindomar de Souza É e foi fundamental Viu Nicolás Duas defesas espetaculares Que ele acabou fazendo aí Dando o título A equipe espartana aí Contra a equipe do BV Eu falei Eu falei Vai ser um a um E o Esparta Isso não foi diferente Isso não foi diferente Para a gente A gente veio dando procedimento Durante os treinos E toda vez A gente tem vontade De ganhar E Deus Graças a Deus Ele botou a mão E conseguimos o título Pedro Lucas No intervalo O que é que o É louco Fernando Brasília Falou para vocês Lá dentro do vestiário Ele falou que Ele perguntou O que tinha acontecido Com o time No primeiro tempo É, deu um apagão E aí ele falou Ele chamou todo mundo Uniu todo mundo Chega a me arrepiar Só de falar Ele uniu todo mundo E falou Aqui é Esparta Tem que ser acima de tudo É acima de todos E a vontade Tem que ser em primeiro lugar Se não deu na técnica Vai na raça Sempre Mas ele não falou aquela frase não né Que aqui tem que miar E tem que chiar Não, não Ele não falou isso não Esse Brasília Não sei lá Tem que miar e chiar Ele não falou não Então tá certo Título Copa do Brasil No outro ano Tem Copa São Paulo aí pra vocês Graças a Deus E ainda tem a segunda divisão pela frente Agora é comemorar o título Mas depois treinar Pra ver se a gente classifica isso Terça contra Araguaína Pra ver se a gente tem Possibilidade de classificar E com fé em Deus vamos ter Então tá certo Parabéns pra vocês E boa sorte na sua trajetória Obrigado Obrigado pela transmissão E queria agradecer ao Pessoal que tá me assistindo Minha família que tá em feira Minha família que tá em pirar Amo todos vocês Um beijo Feira de Santana na Bahia? Eu sou da Bahia Feira de Santana Minha família Só que eles estão todos em pirar A saudade é imensa A gente estende Mas Minha mãe sempre me falou Filho Vai com Vai com Deus Vai com Deus E ele E entrega teus sonhos a ele Tua vida Tua vontade E vai ser feliz meu filho Pedro Lucas Pirar Pirar E pirar Fica onde ali na Bahia? Fica Saindo de feira Aí passa Aí passa por alguma cidade pequena Aí uma horinha de viagem Chegou em pirar Minha família toda A maioria toda concentrada lá Mas minha feira também é cheia Então tá todo mundo assistindo? Tá todo mundo assistindo Então tá certo Então manda novamente um abraço pro pessoal lá de pirar E feira de Santana Terra do Acarajé Obrigado Obrigado minha família Obrigado Obrigado Eu só tenho a agradecer pra vocês Mãe, vó Amo todos vocês Obrigado Aí que coisa boa Pois não Lidomar Pois é Pergunta pra ele se lá tem muito Acarajé E se ele gosta do Acarajé O Lidomar tá perguntando se você gosta de Acarajé Ah o melhor Acarajé é o da Bahia Aqui você já comeu Acarajé? Não, não, não Mas também dizem que não Não fica pra trás não Mas se eu tiver a oportunidade de experimentar o Acarajé aqui Eu vou experimentar E vou dar a nota Mas acho que o da Bahia ainda supera Então tá certo A gente conversa com tantos garotos A gente não tinha conversado ainda com você Pedro Porque é muito menino Muitos garotos Pra gente tá entrevistando Mas o momento de título É sempre bom A gente tá conhecendo os atletas E a gente deseja boa sorte pra você E eu agradeço a vocês também pela transmissão Que vocês vêm fazendo É um excelente trabalho Então obrigado Só tenho que agradecer a vocês E o Lidomar também Manda um abraço pro Lidomar O Lidomar acertou o placar Ele acertou? Acertou Diz que ia ser 1x1 pra penalidade E o Sparta ia ser campeão Eu mereci Se ele tivesse jogado na loteria Tinha ganhado também Então tá certo Vai lá comemorar Valeu Obrigado Tá aí tá o garoto do Sparta Camisa número 3 O Pedro Lucas Lidomar de Souza Baiano lá da terrinha do Acarajé Perfeitamente E que bom jogador Tem futuro Canhoto Que é Cês sabem que é difícil Você localizar os zagueiros Canhoto chamado quarto zagueiro É um jogador de muita qualidade Pega bem na bola É bola aérea Ele também É um jogador muito forte Tá aí Os resultados né Chegando para a equipe espartana Pelos investimentos Vai disputar a Taça São Paulo Em janeiro Quem sabe nós não estaremos lá em São Paulo Hein Nico Vamos aguardar aí O caminhar da carruagem Até a chegada da Taça São Paulo Mas primeiro vamos aqui Parabenizar o Sparta Por esse título E dizer Parabéns Sparta Parabéns Fernando Brasília Mais uma vez Campeão Tocantinense Ô Gilvan Oi Eu tô aqui O Brasília tá ali Dando entrevista Daqui a pouco eu vou Fazer uma fala com ele Tá bom Gilvan de Souza Muito bem Tranquilo A gente tá aguardando aqui Agora o protocolo de premiação A solenidade de premiação Aqui Do campeão e do vice Que é o campeão esparta E também O vice Que é O Bela Vista E os pênaltis A cobrança Primeira do julho Goleirão Brito Defendeu Uma bela defesa do Brito Que foi mesmo Com sede ao pote Aí depois o Gabriel Santos Bateu uma bola maravilhosa Fazendo um golaço E pedindo pra baixar a bola Pedindo pra se acalmar Tá aí Depois O Alcides De perna direita Batendo E o Brito Fazendo a segunda defesa E saindo pro abraço O goleirão Brito Grande goleiro Brito Depois o Wesley Batendo E o goleiro Marcos Daniel Defendendo E ela indo na trava E voltando E agora O Vitinho Que foi pra cobrança Isolou Não Esse aí ele fez O Vitinho fez Bateu bem no canto direito Quem isolou Foi o próximo Aí nesse momento O Ian bateu pro Sparta O Ian batendo aqui Pro Sparta Entregando Nas mãos Do Marcos Daniel Tá aí A cobrança Mal demais O Ian E na sequência O Piu Piu Que perdeu a penalidade Na sequência O Piu Piu Isolando Tá aí Foi bem pra bola Mas bateu muito forte Bateu por cima E o goleirão Brito Vibrando Depois o Caio Depois o Caio Foi com uma bela cobrança Com categoria O Marcos Daniel Foi nela Mas não conseguiu defender E agora O Marquinhos Para o Bela Vista Para o Bela Vista Também batendo Batendo bem Batendo forte Batendo rasteiro Sem chance Para o Brito E para encerrar O Luíde O gol do título Do Esparta O gol de campeão Sub-20 Dois mil e vinte e dois mil e vinte e três Luíde Foi pro fundo do gol E o Esparta é campeão Mais alguém E ele foi pra cima Da torcida do BV Que tava todo mundo No fundo do gol Do gol ali Das penalidades Ele foi Mas é Normal dentro do futebol É uma alegria Claro que os meninos Do BV Ficaram ali chorando Tinha quatro Cinco chorando ali Mas você faz parte Tá indo lá pra premiação Vocês tão vendo aí Direcionando os garotos A premiação De vice-campeão Tocantinense Vai receber com certeza O troféu As medalhas E parabenizar Vamos deixar as imagens lá Até porque Agora é a premiação aí Os protocolos Da Federação Tocantinense de Futebol Antes da premiação Brasília aqui falando com a gente Só a gente tá ao vivo Tá O pessoal da câmera Tá pegando a gente ali Brasília Que título cara Que primeiro tempo Que o Esparta fez Que foi bastante Reconhecível Brasília Muito baixa A apresentação do Esparta No primeiro tempo Foi irreconhecível Vocês que trabalham Desde o início da competição aqui Cobrindo nossos jogos Aqui dentro de casa A equipe realmente Ela tava muito apática É uma equipe Sem vontade Sem agressão nenhuma É uma equipe Sem personalidade E a gente foi pro segundo tempo Ali no intervalo do jogo A gente mexeu um pouco Com o brilho de jogador E com a mudança A equipe mudou Você falou o que dentro do vestiário Você falou aquela frase lá Brasília Agora você foi campeão agora Brasília Mas a gente abriu A caixa de ferramenta mesmo Lá dentro Abriu a caixa de ferramenta Aqui no Mirandão Porque não pode A equipe que ela tem Ela tem uma identidade Ela já joga A não sei quantas partidas No mesmo esquema tático Mesma obediência tática De repente as coisas Não funcionou Tá entendendo Então foi questão De mexer com o brilho De jogador mesmo E você tava sendo pressionado Porque a estrutura do Esparta É muito diferente Do Bela Vista Não é Brasília Não, mas a estrutura A não ser lá fora Eu não posso dizer Mas aqui dentro das quatro linhas A equipe dos caras é muito boa A equipe do Bela Vista É muito forte Tem que respeitar A equipe do Bela Vista Eles montaram um grande projeto E parabenizar a diretoria Por esse grande projeto Tá reinando aí o futebol Esse ano já chegou Na final do campeonato Da primeira divisão Agora chega também Na final do campeonato Do sub-20 Parabenizar o Gil Mathena Que tá chegando próximo a mim Pelo grande trabalho E outra coisa E a cidade de Cachoeirinha Se tornou muito conhecida Nacionalmente Devido a esse grande projeto Planejado E executado Pela comissão técnica Do Gil Maceno E com apoio também Do prefeito Paulo de Cachoeirinha Aproveitando o Gil Aqui, Gil As palavras do Fernando Brasile E os dois treinadores aqui Obrigado, Fernando Cara Feliz demais Por ter escutado isso De um cara como ele Respeitado em nosso estádio Que faz um Nosso estado Que faz um trabalho excelente Aqui no Esparta Está de parabéns Entendeu? Mereceu o título Então Fico muito honrado E feliz de ter disputado A primeira final do nosso sub-20 Com uma equipe tão qualificada Quanto a dele O que faltou para o Bela Vista? Porque o primeiro tempo foi Eu estava até falando para o Brasília Que o Esparta foi irreconhecível E o Bela Vista foi para cima É, eu creio que Faltou um pouco mais de vontade Ali nas finalizações Criamos oportunidades Inclusive eu acho que a gente Criamos mais oportunidades Que o Esparta hoje Porém não soubemos aproveitar E aí fomos castigados Parabéns, Gil Gil Valeu, obrigado, Nico Brasília, parabéns Obrigado, Nicolinho Obrigado pelo trabalho de vocês Da cobertura, Gil Um abraço Valeu, valeu Gil Você tem o microfone bem aqui, Gil Não esquece o nosso amigo Macedinho Ele está te aguardando Sim, sim, sim Eu peço carecidamente Sim, sim Não esquece o bichinho Inclusive esse recado Eu até passei no zap também do Gil Vamos ajudar o Macedo Vamos, vamos É um filho pedindo como se fosse Eu, Fernando Brasília Filho da sua mãe Sim Estou pedindo, fazendo um pedido Ajuda ele, tá bom Vamos ajudar o homem Eu tenho ajudado ele também Ele é paisão e meu treinador O meu primeiro, né Vamos ajudar o homem Está precisando muito, viu, Gil Valeu, valeu, Nico Brasília, só para a gente finalizar aqui Você já abraçou o nosso Gil Mas dentro de campo O Esparta foi guerreiro O Esparta teve o seu espírito E Brasília, para a gente finalizar O Esparta merecia esse título, né Brasília? Merecia Porque é um trabalho É uma entrega muito grande, né Todo mundo trabalha A minha esposa trabalha A esposa do Matheus trabalha É uma entrega Todo mundo A cozinheira Ela, além de cozinhar Ela vai, leva, carrega comida Para o jogador Leva o jogador na fisioterapia Quer dizer, é uma família O Esparta é uma família E aqui dentro do Mirandão, Brasília? O adversário sentia a nossa força Tem que mear e tem que chiar, né Brasília? Tem que mear e tem que chiar Está aí o Brasília, Lidão Márcio de Sousa Está aí, Gilvan? Muito bem, Nico Rapaz, ele é ligeiro, hein, Nico? Se esquivando Vamos para a premiação Dá aí? Tá, pode, pode se dirigir Pode se dirigir Tá certo Mas pode ficar à vontade aí Que nós estamos chegando aqui Tá bom, Lidão Márcio? Muito bem Agora vai começar a solenidade De premiação Esparta campeão De três Aqui no estádio Mirandão Tempo normal, um a um Nos pênaltis O Esparta conseguiu vencer O Bela Vista por três a dois Está aí a solenidade Os jogadores De Bela Vista e de Esparta Brito, o melhor goleiro Perfilados O Brito, o melhor goleiro da competição Fez uma ótima partida hoje Pegando dois pênaltis Está aí Se consagrando O melhor goleiro Agora O artilheiro da competição Com sete gols E Lembrando que é de uma dupla, hein? O nome dele Bora vai Sandy Júnior Xingu Xingu artilheiro com sete gols Xingu artilheiro Está sendo comemorado ali A galera Do Esparta Está aí o Xingu No detalhe da tela da TV Cidade Vem mais uma premiação aí O Nico Lima acompanhando Lá de pertinho Pertinho do palco principal Aqui no Estádio Mirandão Está tendo ali uma confusão Ali, Giovanni de Souza Clima de decisão Não pode acontecer isso Não pode Não pode Polícia Militar ainda está por aí Dá uma Uma conferida aí Não pode acontecer O jogo foi disputado Dentro de campo As duas equipes Disputaram na bola Limpo Então Para que confusão Após o jogo E ainda mais Numa solenidade De premiação Mas eles estão Batendo boca Com o torcedor Na arquibancada O torcedor tem que falar O que ele quiser Ele pode falar O que ele quiser O jogador Ele tem que cumprir Os protocolos Receber a premiação Parabenizar O adversário Que foi campeão É assim que funciona No futebol E vida que segue Daqui a pouco O BV vem novamente Pode ser o campeão Aí quem sabe No próximo ano É uma bela equipe Tem uma diretoria Que atua No caso o Gil Bom treinador Mostrou força Com os garotos Pois não, Nico? Detalhe é o seguinte, cara Jogaram Arremessaram uma pedra Na cabeça Do jogador Do Bela Vista Aqui Camisa número 22 O Álvaro Está sangrando bastante aqui Isso não pode acontecer É uma palhaçada Inclusive a polícia militar Deveria estar Vendo aí Porque esses protocolos Tem que ser cumpridos Mas também tem que dar Segurança devida E pegar esse Esse malandro Esse vândalo Que fez isso Eu não sei se O Beto Está pegando O 22 aqui Está na frente Aqui Está bastante Sangrando bastante Isso não pode acontecer Está revoltada A diretoria Do Bela Vista Não pode acontecer Uma situação dessa Não pode A polícia militar Tem que identificar Esse torcedor E levar para a delegacia Aquele filho da puta Ali veio discutir Com a gente Esse arrombado Ah rapaz Está aí o Álvaro Xingando bastante É O cara deu Uma pedrada No rapaz Está saindo Já vai para o hospital Viu Lindomar de Souza Não pode Isso é Terrível Torcedor que vem No estádio Fazer isso Tem que ser preso Um criminoso E ser proibido De voltar no estádio Com certeza Tem que identificar Esse mau elemento Viu Lindomar Com certeza Tem que ser identificado Saber quem foi Porque olha O cara que faz Deve ter saído já do estádio Saiu uma quantitativa ali De 5, 6 torcedores ali E essa preocupação A gente tem que ter Até porque São jovens Que estão chegando Ao futebol profissional E É uma categoria Muito importante Aí o cara já Os pais desse jovem Como é que vai ficar lá em casa A sua residência Viu Lindomar Foi o Danico Murilo Murilo O melhor jogador Do campeonato toquatinense Muito bem Murilo Consagrando-se O melhor jogador Do campeonato Murilo Murilo Do esparto Camisa Número 8 Do esparta Aí recebendo a premiação Aí o camisa Número 8 Subindo ao palco Momento de consagração Do jogador espartano Recebendo o cumprimento Tá ali o Fraudineis Filmar E tá ali também O Marquinhos Recebendo sua premiação E a galera Emocionada aí Da equipe espartana Vendo o seu atleta Murilo Que fez o gol O primeiro gol Lá em Cachoeirinha Hoje fez uma bela partida E tá aí consagrando-se O melhor jogador Do campeonato Tá aí o Murilo Sendo abraçado ali Pelos seus companheiros E segue o protocolo Melhor treinador Melhor treinador Fernando Brasília Fernando Brasília O melhor treinador Da competição Galera do esparta Vai à loucura Tá sendo prestigiado ali O louco Fernando Brasília Aqui no Mirandão Tem que miar E tem que chiar Foi a frase Do campeonato Tocantinense Sub-20 Foi Essa frase aí Marcou o campeonato Tocantinense Sub-20 Aqui tem que miar E tem que chiar Tá aí o Fernando Brasília O Matheus O Matheus também Tá junto com ele Matheus subindo aí Toda a comissão técnica Do esparta Sendo homenageada Consagrada aí Como campeã E também Como melhor treinador Brasília Matheus Matheus que é o seu Auxiliar técnico E Seu enteado O sinal muito bom A pessoa O menino muito bom Educado Inclusive foi a cidade Cachoeirinha Na primeira partida Lá Da segunda fase E ele foi elogiado Pelo torcedor do BV Por ser o cara Compreensivo O Fernando teve Bate boca Com os torcedores Até porque Lá foi uma pressão Terrível E o Esparta Acabou perdendo Na fase Lá na segunda fase Perdendo por 3 a 1 Para a equipe Do BV E tá aí o Fernando Brasília Né Tem que Resistar Como melhor treinador Foi guerreiro Colocando a medalha Lá na patroa Na esposa Dona Verônica Dona Verônica O Bela Vista Recebendo o troféu De vice-campeão Gilvante Souza Muito bem Agora o Bela Vista Vai receber o troféu De vice-campeão Parabéns A essa equipe Guerreira do Bela Vista Capitão Piu Piu Que perdeu a penalidade É O Piu Piu Tá aí Com a faixa de capitão Perdeu a penalidade Mas essa equipe Do Bela Vista Tá de parabéns Né Foram guerreiros Lutaram até o último minuto É um projeto É um projeto Jovem né Gilvante É um projeto Novo Recente Né O Gil Marcena Tá de parabéns Por invertir nesses jovens E o Bela Vista No primeiro tempo Foi muito superior ao Esparta Mas no segundo tempo O Esparta Buscou a superação E acabou ganhando nos pênaltis Mas tá de parabéns Os guerreiros do Bela Vista Registraram aqui A cidade de Cachoeirinha Parabéns A cidade de Cachoeirinha Parabéns Ao Gil Porque fez aquela movimentação Chegou Na equipe Mudou O perfil Dos garotos E está aí É Buscando aí O seu vice-campeonato Lá pra cidade de Cachoeirinha Tem que parabenizar Todos aqueles torcedores Os empresários de Cachoeirinha Que ajudaram As pessoas que abraçaram a causa E a Prefeitura Municipal De Cachoeirinha Através do seu prefeito Paulo Né Paulo Você falta só um pouquinho Atender telefone Até porque Sandrimar também Lindor Mar de Souza Essa pessoa maravilhosa Lá da cidade de Cachoeirinha Que é diretor da equipe Do BV Né E dizer que Tá de parabéns Tá vindo aí Um novo estádio Lá breve Vamos fazer A finalização do estádio Com muros Até mesmo Quem sabe As arquibancadas E os vestiários Que é necessário Pra que Essa equipe do BV Dispute uma competição Estadual Né Torcedor E receber as equipes A imprensa E mais A arbitragem Precisa com certeza Fazer a estrutura Acontecer na cidade De Cachoeirinha Muito bem Tá aí o Bela Vista Terminando aí O Elton Caça-Rato Tá recebendo a sua medalha Tá todo mundo passando ali Recebendo a medalha De vice-campeão Né Galerinha tem que se orgulhar Sim Né De chegar a essa competição E chegar ao vice-campeonato E aqui as meninas Tirar aquela foto Já fazendo aquele pré-aquecimento Pra daqui a pouquinho Exatamente Tirar aquela foto oficial De vice-campeão Tocantinense Giovanni Souza Muito bem Tá aí a foto oficial De vice-campeão Tocantinense Pra equipe do Bela Vista O Belim Aplaudido Pela sua torcida Aqui no Estádio Miranda Tá aí Bela imagem Na tela da TV Cidade Parabéns 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 Foi histórica Tocantinense Sub-20 É o Boca Juniors Empatou Viu Niko Com o Fluminense Boca Juniors 1 Fluminense Também 1 Prorrogação Então É Terminando assim Vai pra prorrogação Mas espero que o Fluminense Ainda Desencante Lá mais um golzinho De víncula Fez aos 72 Empatando o jogo Tá aí o Piu Piu Recebendo O Troféu de vice-campeão Sendo aplaudido Aí pela galera Que acompanha A solenidade De Premiação Do campeonato Tocantinense Sub-20 O campeonato Foi bem disputado Os favoritos Tocantinópolis Ficou pelo caminho Né Araguaína Ficou pelo caminho Equipes que chegavam Com um certo favoritismo Também pelo histórico Da camisa Mas A final disputada Entre esses dois times Que ainda não tinham sido Campeões Sub-20 O Esparta E o Bela Vista De Cachoeiria Agora nós vamos Ao protocolo De premiação Do campeão Tocantinense 2023 Sub-20 Exatamente Giovanni Sousa Agora A equipe do Esparta Se organizando ali Pra receber medalhas E também o troféu De campeão Muito bem O Esparta Vai ser premiado Agora com Campeão Com título Com troféu De campeão 2023 Merece muito O Esparta Teve altos e baixos Durante a competição Mas O Brasília Conseguiu organizar O time E tá aí Disputando Sub-20 Disputando A Série B E o time Chegando a final E ganhando Na superação Nos pênaltis Foi dominado O primeiro tempo Mas Tirou ali A superação Nesse segundo tempo Pra Conseguir empatar Quase virar o jogo E ganhar Nas penalidades Em umas penalidades Emocionantes Que aconteceram Aqui no Estádio Mirandão Vamos à premiação Capitão Brito Vai começar A receber a premiação As medalhas Primeiro Depois virão Depois vai vir O troféu Que vai ser entregue Ao Capitão Brito Pra ele levantar O título de campeão Tocantinense 2023 Sub-20 Aí o Wesley Já tirando aquela selfie Com o troféu E o Nico Que tocou no troféu Lá no início Deu sorte Não é Nico? Deu Giovanni de Souza Ficou aqui em Araguaína É Ficou por aqui Na nossa cidade Tá aí O time do Esparta Que vai receber A premiação Já já Vai tirar aquela foto Daqui a pouquinho Como tirou o Bela Vista E daqui a pouquinho O Esparta Vai levantar O troféu de campeão Tocantinense Sub-20 2023 Tá aí Todo mundo recebendo O cumprimento Recebendo As suas medalhas E a solenidade Segue por aqui Galera acompanhando Tudo aqui Dessa solenidade Um jogo Bastante disputado E terminou Com o Esparta Campeão inédito Do Sub-20 Tá aí As últimas medalhas Sendo entregues Para os atletas Do Esparta O Esparta Que disputará A Copa do Brasil 2024 Já vai disputar A Taça São Paulo Em Janeiro 2024 Depois Vai também Disputar A Copa do Brasil Ganhou direito Hoje com o título De campeão Sub-20 Tá aí A solenidade Você acompanhando Com a gente Na sequência Tem 100 limites E paraíso Pelo futebol Feminino 2023 Campeonato Tocantinense O 100 limites Que já está aqui No gramado Do Estádio Mirandão Fazendo Aquele aquecimento Agora aquela foto Oficial De campeão Os garotos Já com as medalhas E também com o troféu Giovanni Souza Muito bem Tá aí Registrado Pelas lentes Do Marcos Humberto Da TV Cidade 12.1 Imagem Cristalina Em HD Pra você Acompanhando a gente O Esparta Vai levantar o troféu Primeiro aquela foto Aquela foto Pra ficar na memória Pra mostrar Pra os netos Pra os bisnetos E dizer assim Olha eu fui campeão Tocantinense 2023 Sub-20 Esses jogadores aí Ficarão na galeria De vencedores do Esparta Vamos ouvir aqui Giovanni Agradeço o apoio De toda a imprensa O policiamento Que teve aqui Mas teve que ir embora A toda a torcida A todos os organizadores A todos os organizadores Troféu De troféu pro primeiro lugar E o capitão da equipe Vamos lá na frente Capitão Vem na frente Capitão Brito Que foi um dos principais jogadores Das penalidades Muito bem Tá aí o Brito Capitão do Esparta Recebendo o troféu Das mãos Do Fraudineis Fiumari Vai levantar o troféu Vai fazer a festa Da equipe espartana É campeão Sub-20 2023 O Esparta Faz a festa Torcedor espartano Em qualquer parte De Araguaína E do Tocantins Tá a festa Do time Azul e branco Pra você Na tela da TV Cidade Gritando É campeão E você curtindo com a gente Tá aí a festa Você acompanhando E a galera Agora é só curtir Porque daqui a pouquinho A noite é uma criança Pra essa galera aí Curtindo O título de campeão Sub-20 2023 O Esparta Título inédito Título que o Esparta Ainda não tinha Chegou e conquistou O seu título Aqui em plena Estádio Mirandão No sufoco Mas é aquele negócio Muitos torcedores Dizem que O sofrido É mais gostoso Linomar de Souza E o Esparta Se consagrando Campeão Tocantinense Perfeitamente Equipe espartana Ralou no primeiro tempo Sofreu Porque o time do BV Foi mais time Teve mais oportunidade Abriu o marcador O Esparta Teve a oportunidade De empatar E acabou a bola Tocando na trave E retornando E outra finalização Bisonha Mas No segundo tempo O Esparta acordou O El Loco Deve ter sacudido Esse menino Lá no Zeste Diário do Mirandão E está aí o título Tocantinense Na qual Eu profetizei De olhos abertos Que seria Um a um E nas penalidades A equipe espartana Venceria Mas isso aí O que eu falei Foi só uma suposição Porque é o que eu vi No campeonato E o que eu vi Nas duas finais Foi muito de velado Parabéns A equipe do BV Que buscou Chegando a essa grande final É uma pena Que só tem uma vaga Na Copa São Paulo De dois mil e vinte e quatro Na Copa São Paulo De dois mil e vinte e quatro Não Na Copa do Brasil Dois mil e vinte e quatro E a equipe espartana Estará representando O futebol do estado A vaga é do Esparta Representando o futebol De Araguaína E parabéns A todos aqueles Que estiveram envolvidos Desde o roupeiro Da cozinheira Como o Fernando Brasília Citou Até o seu Jeremias Demito Que é uma pessoa maravilhosa Que tem ajudado muito Essa equipe espartana É o pai do Esparta É o pai do Fernando Brasília Em tudo E aqueles que vestiram A camisa espartana Buscando A sua melhoria O seu melhor desempenho Está de parabéns Porque olha Não é fácil Disputar uma competição Com dezesseis equipes Das quais Das dezesseis Quatorze São profissionais E essas equipes Buscando O título Todas com Boa qualidade Do futebol E nós citávamos Que as equipes Araguaianenses Das três Que estavam na competição Poderia chegar A grande final E o Esparta Foi O agraciado O Araguaína Ficou no meio do caminho O próprio União Jogando com Uma equipe nova Sub-17 Também Não galgou Muito espaço Na grande disputa Da competição O Araguaína Maus momentos Pensando na segunda divisão Acabou optando Por estar na segunda divisão Para dar prioridade Ao acesso A primeira divisão Da competição De dois mil e vinte e quatro O que queremos dizer com isso Queremos dizer que O Esparta É uma equipe Veio para a competição No sub-20 Visando a preparação Para A Copa São Paulo A grande maioria A grande maioria Desses atletas Não são de Araguaína São jogadores Vindos de outras praças Esportivas Por exemplo Esse que está Apontando aí Para A Nossas canas Aqui da TV Cidade É o zagueiro Que vestiu muito bem A camisa do Esparta E Tá aí Resultado Veio Parabéns ao Fernando Parabéns Aos espartanos Parabénsar também O seu Jeremias Acabei de citar o nome dele aqui Porque é uma pessoa importante Na trajetória do Esparta Exatamente Tanto no Campeonato Tocantinense Do sub-20 Quanto no profissional Junto aí Com esses garotos Vestindo As cores espartana Na competição estadual Que é Na segunda divisão E agora Partir Depois da segunda divisão Preparação aí Quem sabe Para A Taça São Paulo Que será uma competição Muito importante Para o Esparta Quem sabe Algum desses atletas Que estão Vestindo camisas De grandes clubes No futebol Do Brasil Tem bons jogadores Murilo é bom jogador Pode ser aproveitado Aí quem sabe Em outra Equipe De maior Como é que se diz De maior estrutura E galgar coisas maiores Pela frente O próprio zagueiro Espartano Que deu a entrevista Para você Nico Pedro Lucas O Thiago também Zagueiro muito bom Muito bom jogador O Pedro O atacante Xingu O Antônio Vini O Tite É uma garotada boa O próprio Antônio Vini Que não jogou bem Essa final de hoje Mas é um bom jogador Para a Copa São Paulo Tem que ter mais sangue No olho Vai ter Já tem alguns jogadores Inclusive Treinando Na equipe Espartana E eu creio Que vai ser um bom time Vai fazer uma bela competição Torcer para quem sabe Passar de fase Eu acho que nunca Uma equipe tocantinense Passou de fase Dentro da Copa São Paulo Da Tata São Paulo E a gente está torcendo Para que a equipe espartana Faça uma boa competição E que possamos Quem sabe Galgar aí uma Classificação Para a segunda fase Da Copa São Paulo Vai ser uma disputa Bem interessante Agora que a gente queria pedir Para esses clubes Aqui do Tocantins É que faça Os seus hinos Lindão Amade Souza Seria tão bom Os seus hinos O hino Para a gente colocar De fundo Para homenagear Ainda mais Os clubes Olha as minas do Paraíso Já terminando O aquecimento E a equipe Do Sem Limites Também ali no aquecimento O jogo programado Para 19 horas E 30 minutos Está bom Lindão Amade Souza? Perfeitamente Nico A gente vai Chamar o Gilvan Até para Finalizar o Sub-20 Finalizar o Sub-20 Chamar aquele velho break Comecei para dar aquela Respirada Beber uma água Inclusive o pessoal Está perguntando Sobre o link Da partida Já está disponibilizado Daqui a pouco O nosso técnico Vamos encerrar aqui Dentro do break Então está bom E nós vamos ficar com o sinal E vamos já criar O novo link Para a transmissão Do estadual Aí das meninas O futebol feminino Daqui a pouquinho Aqui na TV Cidade E na nossa Nas redes sociais Aqui Da TV Cidade No caso do canal Do YouTube E nas redes sociais Do Sem Limite No Instagram Muito bem Você que curtiu com a gente As emoções do campeonato Tocantinense Sub-20 Campeão Esparta Faz o seguinte Fica aí Porque nós vamos virar A chavinha Daqui a pouco a gente volta Vamos ao intervalo Na sequência tem Futebol feminino 2023 com Sem Limites E Paraíso Equipe Show de Bola A marca do esporte Show de Bola A marca do esporte Oferecimento Supermix JK Na Avenida Lontra Bairro JK E Supermix JK Na Avenida A No Setor Oeste Promoção Todos os dias Araújo Peneus Prazer em andar Com você Cônigo João Lima Em trocamento Araguaína Posto de medicamento Santa Luzia O cliente Em primeiro lugar Em Cachoeirinha Câmara Municipal De Araguaína Sua casa Sua voz Comercial Barateiro Barato Todo dia Cachoeirinha Sandrimar Sempre presente No esporte Restaurante Lanchonete Da Cleonice A melhor comida Caseira De Cachoeirinha Vereador Marcos Duarte Inovatel Fibra Qualidade Soluções Em tecnologia Cachoeirinha E região Agroferragens Dois Irmãos Produtos Agropecuários E ferragens Ferragens E ferramentas Cachoeirinha Aragua Pax Pará Maranhão E Tocantins Aranete Conectando Gente Com a gente Grupo J.D.Mito E Federação Tocantinense De Futebol Mais megas Mais qualidade Mais conteúdo Quando a Aranete Diz que é mais É tudo isso E muito mais Cliente Aranete Tem mais aplicativos Com conteúdos exclusivos Para assinantes Tem mais de 100 canais Abertos No Aranete Play Mais leituras No Via Livros Mais informação No Clube De Revistas E para Jogos No Big Gamer Mais descontos No Clube Aranete Baixe grátis Na sua loja De aplicativos Ou em nosso site Quer mais? Vem pra Aranete Grupo Aragua Pax Oferecemos assistência familiar Completa Com conforto E tranquilidade A famílias Atendimento Vinte e quatro horas Agilidade